...transforma a tristeza em alegria, do autor Luciano Subirá, editora Mundo Cristão. Primeira edição, 2021. Sumário, prefácio, introdução. Capítulo 1, começando do início. Capítulo 2, lágrimas no odre. Capítulo 3, dois tipos de mudança. Capítulo 4, o tempo de chorar. Capítulo 5, tipos de choro. Capítulo 6, o processo inverso. Capítulo 7, por que você está chorando? Capítulo 8, reação e superação. Capítulo 9, o grande final. Uma palavra final. Cláudio Duarte, pastor do projeto Recomeçar, em Xerém, Rio de Janeiro, escritor e conferencista. Introdução. Em agosto de 2020, preguei em nossa igreja, a comunidade Alcance, em Curitiba, uma trilogia de mensagens relacionadas àquilo que, em tom de brincadeira, denominei a teologia das lágrimas. Por três domingos consecutivos, preguei as mensagens, por que choras? Lágrimas no odre e capacidade de superação. No decorrer daquelas ministrações, notei não apenas uma grande receptividade à instrução bíblica, como também uma preciosa manifestação de graça divina, promovendo consolação e encorajamento na vida dos irmãos. O retorno que obtive, principalmente dos que caminham comigo há muitos anos, foi o de que nunca tinham me ouvido adorar, abordar o assunto daquela maneira. Segundo o que me disseram, até os trechos das mensagens, que já não eram novidades, traziam uma visão mais madura e abrangente dos princípios compartilhados em outras ocasiões. Além dessa reação positiva, também ouvi um repetido e, por vezes, veemente, apelo para que eu registrasse por escrito aquelas verdades bíblicas. Procuro ser intencional e estratégico em tudo o que faço, raramente sou reativo. Antes, prefiro ser proposital, isto é, prefiro ser movido pelos propósitos divinos, não humanos. Entretanto, discernir por trás de cada pedido por este livro, uma espécie de movimento divino, que alinhado a um senso de urgência, que não condizia com o meu usual planejamento de escrita, alimentava a convicção, que já estava dentro de mim desde o primeiro domingo que preguei. As mensagens precisavam ser organizadas em forma de livro. Alguns dias após ter concluído a terceira mensagem, a certeza já havia se fortalecido o suficiente dentro de mim e iniciei o projeto. O ato de escrever me possibilitou a liberdade de ampliar consideravelmente tanto a exposição como a aplicação do tema abordado nas pregações. Eu decidi fazê-lo, sem que isso significasse estender-me demasiadamente no assunto ou abordá-lo de forma meramente técnica. Oro para que o Espírito da Verdade conduza o leitor na reflexão dos preceitos apresentados nas próximas páginas, que a meditação o guie ao entendimento e que o entendimento, por sua vez, se transforme em aplicação prática, com aquela ação personalizada que somente o Espírito de Deus pode realizar. Boa leitura! Esse audiobook está disponível no YouTube, canal Cristianismo Vivo, Viviane Carvalho. Capítulo 1 Começando no início Esta é uma jornada de reflexão a respeito do choro, ou melhor dizendo, daquilo que está por trás das lágrimas, a tristeza e a dor. Entretanto, mais que transitar pelo óbvio, reconhecendo a existência indiscutível do sofrimento e mais que apenas dissecar tecnicamente a constatação bíblica do choro, minha intenção é apresentar a dinâmica das ações divinas para com os seres humanos, dinâmica essa que é revelada em sua palavra. O Criador não é indiferente ao sofrimento visível da criação. Há uma razão para a dor e a tristeza terem encontrado lugar na humanidade. E enquanto descrentes atacam o conceito de divindade, afirmando que um Deus só poderia caber em um mundo sem sofrimento, Nós, cristãos, buscamos entender por meio da Bíblia, não apenas a explicação para a existência da tristeza e dor, como também a proposta divina para socorrer aqueles que sofrem. A verdade é que Deus um dia extinguirá a dor e as lágrimas. Apocalipse 7, 17 Carregamos essa certeza e esperança. Antes, porém, de compreender como o choro nos deixará, começamos por entender como foi que ele entrou em nossa história. O que é choro? A pergunta mesmo sob a perspectiva científica ainda não parece ter uma resposta plena e satisfatória. Um artigo intitulado Por que choramos? Publicado há alguns anos na revista Superinteressante, afirma que as lágrimas emocionais não têm um propósito bem definido e não trazem nenhum benefício especial para a córnea ou para a superfície ocular. Todavia, a falta de benefício físico para as córneas não significa a inutilidade do choro. Um estudo realizado em Minnesota, nos Estados Unidos, descobriu que chorar contribui para a redução de estresse e evita o ganho de peso. Isso ocorre porque substâncias como prolactina, adrenocortitrófico, leucina e encefalina, que é um analgésico natural, são produzidos pelo corpo em situações de grande estresse e durante o choro as mesmas são eliminadas junto com as lágrimas. Portanto, os resultados benéficos do choro vão além da lubrificação dos olhos. Chorar também é uma forma de expressar ou transbordar emoções, uma espécie de válvula de escape emocional. Ou fazendo uso de termos técnicos, o fenômeno biológico envolvido na produção de lágrimas, nas contrações faciais e às vezes nos ruídos audíveis, é um reflexo psicogênico resultante da interação entre as áreas límbicas do cérebro que regulam a experiência consciente das emoções internas e das respostas fisiológicas. Vejamos agora o que as escrituras sagradas têm a nos dizer sobre o assunto. Na Bíblia, encontramos menções ao choro e às lágrimas em relação com as emoções. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, a minha alma se agita, o meu coração se derramou de angústia, escreveu o autor de Lamentações, capítulo 2, versículo 11. Paulo afirma aos coríntios, porque eles escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração com muitas lágrimas, segundo Coríntios 2, 4. Fica evidente nesses trechos a relação das lágrimas com as emoções. Todavia, além dos aspectos físicos e emocionais, devemos considerar a perspectiva espiritual. O choro pode produzir benefícios e resultados nessa esfera da vida. A intervenção divina de cura do rei de Judá é mencionada como uma resposta não somente às suas orações, mas também às suas lágrimas. E é por essa dimensão espiritual do choro que trilharemos ao longo deste livro. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta, portanto procurarei fundamentar na instrução bíblica todos os meus argumentos no desenvolvimento deste tema. O plano original. O plano original. Nessa declaração de Jesus há duas verdades que quero destacar. A primeira é o que está por trás do questionamento. Vocês não leram? Obviamente, nosso Senhor referia-se à leitura das Sagradas Escrituras e, dessa forma, apontava para o fundamento sobre o qual devemos edificar nossas convicções, a palavra de Deus. A segunda verdade está relacionada à menção que Jesus faz ao primeiro casal antes de discutir as questões concernentes ao matrimônio. Ao recorrer ao primeiro casal para tratar do assunto, o mestre mostrava que se pode encontrar o propósito de algo em sua origem. Enquanto os líderes judeus queriam discutir a questão do divórcio, Cristo apontava para a profunda união proposta pelo Criador desde o princípio. O desígnio original era que o homem e a mulher se tornassem uma só carne, que a união promovida por Deus não fosse comprometida pela separação humana. Diante disso, os fariseus replicaram, alegando que Moisés, ou seja, a lei que Deus entregara por meio do líder hebreu, permitira o divórcio. Mateus 19, versículo 7. Por mais correta que fosse aquela menção, ela não analisava a origem do matrimônio, onde seu propósito poderia ser encontrado, mas sim o momento específico da história de Israel. Jesus então devolve a argumentação ao ponto de partida, dizendo, O trecho destacado mostra que o propósito estava lá na origem. O divórcio permitido por Moisés era uma exceção, não a regra. E havia um motivo para tal exceção, a dureza do coração humano. Entretanto, a nova aliança firmada em Cristo, traria solução para esse problema. Por intermédio do profeta Ezequiel, Deus havia prometido, Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O que Jesus estava dizendo, portanto, era que a razão de ser da exceção desapareceria, e com ela, a própria exceção. O mestre complementa. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Mateus 19, 9. Bem, a proposta deste livro, não é analisar o matrimônio, mas sim o tema da tristeza e da dor. Meu ponto, todavia, é ressaltar que uma análise honesta, abrangente e completa do assunto, deveria seguir os mesmos fundamentos que Jesus apresentou em sua análise sobre o casamento. Portanto, nós nos debruçaremos sobre as escrituras e analisaremos o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E também voltaremos à origem, ao começo de tudo, a fim de entender o propósito do Criador para a humanidade. De igual modo, demonstrarei que, assim como o casamento se afastou de seu propósito inicial, em decorrência do pecado e da consequente dureza do coração humano, mas teve sua restauração anunciada por Jesus, também se deu o mesmo com o tema da tristeza e das lágrimas. O sofrimento é consequência de um desvio do propósito de Deus, mas há uma provisão divina para isso. Em Gênesis, o livro dos começos, constatamos que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, capítulo 1, versículos 26 e 27. A comunhão entre Criador e Criatura era intensa, íntima e diária. O homem foi dotado de glória pelo Altíssimo. A esse respeito, o rei Davi escreveu, As descrições desse estado original são impressionantes, bem como reveladoras apontam o propósito do Criador para a sua bela criação, o ser humano. A queda Ninguém ignore, entretanto, que o Eterno também advertiu sobre o risco de se perder aquilo que ele, em sua graça, havia confiado à humanidade. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Gênesis 2, 15 a 17 É dessa perspectiva, penso eu, que se deve avaliar os primeiros comissionamentos que Deus deu a Adão, o primeiro homem. Quando lemos que o Senhor o colocou no jardim para o cultivar, isso faz bastante sentido. O cultivo da terra seria o meio de sustento, ou seja, a primeira responsabilidade conferida ao ser humano diz respeito ao trabalho. Mas o texto também indica outra responsabilidade para a qual Adão foi colocado naquele jardim, para o guardar. E aqui surge o questionamento, guardar do quê? De quem? Até então, a própria mulher ainda não havia sido criada, e com exceção dos animais, quem em si mesmos não constituíam àquela altura nenhuma ameaça? O homem encontrava-se sozinho no jardim. Qual era o perigo para o qual o primeiro homem se deveria atentar? O contexto da declaração divina aponta na direção da única ameaça, o pecado. O Eterno estabeleceu uma proibição, vetando que se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e esclareceu que haveria consequências para sua transgressão. No dia em que dela comer, você certamente morrerá. A ameaça, portanto, era a desobediência, o pecado, e o inimigo do qual o jardim deveria ser guardado era muito provavelmente o diabo que se utilizaria da tentação para levar o homem à queda espiritual. A sequela de morte que acompanharia o pecado não se limitava à morte física. Aliás, vale ressaltar que o conceito de morte na Bíblia não retrata fim de existência, e sim separação. Até mesmo no caso da morte física, a palavra de Deus afirma que o corpo sem espírito é morto, Tiago 2, 26. Ou seja, o homem interior deixa de habitar o corpo e já não pode comunicar-se e interagir com outros neste mundo. Embora não tenha deixado de existir, está separado da dimensão física de contato com as demais pessoas. No caso de Adão e Eva, que pecaram no jardim, a morte da qual Deus os advertiu não era física e sim espiritual. Basta reconhecer que eles não morreram fisicamente no dia em que pecaram, todavia morreram espiritualmente. Sim, a morte física também entrou no pacote das consequências do pecado, assim como as enfermidades, as maldições e todo o sofrimento. Adão, contudo, viveu 930 anos, Gênesis 5, 5. O que comprova que não morreu fisicamente logo após ter pecado. Além disso, o apóstolo Paulo nos diz como tal morte espiritual foi transmitida ao restante da humanidade. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, Romanos 5, 12. A sequência é clara. Primeiro o homem pecou e assim expôs-se à morte. Esta, por sua vez, foi transmitida a toda a raça humana. Escrevendo aos Efésios, o mesmo Paulo afirmou, Jesus lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, Efésios 2, 1. A condição de morte espiritual de Adão foi transmitida a todos os seres humanos. Isso não significa, mais uma vez, que o espírito do homem deixou de existir e sim que ficou separado de Deus. Essa é uma das consequências do pecado, conforme anunciou o profeta Isaías. Mas as intimidades de vocês fazem separação entre vocês, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a exponder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Deus é santo por natureza e não pode ter comunhão alguma com o pecado. Quando o homem peca, prejudica a si mesmo, pois afasta-se de Deus. A separação ocasionada pelo pecado é chamada de morte, ou mesmo de inimizade para com Deus. Adão foi o primeiro a provar tal separação, mas ela foi transmitida a todos os seres humanos por uma questão de natureza. Na criação, o Senhor estabeleceu uma lei. Cada vegetal e animal deveria reproduzir, segundo a sua espécie, expressão que aparece repetidas vezes no relato bíblico Gênesis 1, 11 e 12, 24 e 25. Mas a lei também valia para os seres humanos. Portanto, quando o homem se tornou pecador, ele passou, a partir de então, a gerar descendentes semelhantes a si próprio, isso é, passou a gerar pecadores. Essa é a razão pela qual Davi, falando pelo Espírito Santo, fez as seguintes declarações. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, 5. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, preferindo mentiras, proferindo mentiras. Salmo 58, 3. Tenho dois filhos. Sei por experiência que é difícil para um pai imaginar que seus anjinhos nasceram em pecado. Mas é apenas uma questão de tempo e a natureza pecaminosa vai aparecendo. É necessário que além de ensinar-lhes o que é certo, ainda haja correção, atrás de correção, a fim de afastá-los do erro. O que é ruim não precisa ser ensinado às crianças e o que é bom deve ser muito bem ensinado e imposto. Por que isso acontece? Por que o problema do homem está ligado à sua natureza? Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo às suas manchas? Perguntou o profeta Jeremias. Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Jeremias 13, 23. Assim como o etíope não muda a cor da sua pele nem o leopardo às suas manchas, por que se trata da natureza de cada um deles? Também o fato de fazermos o mal ao invés do bem é um problema de natureza. Sim, o ser humano já nasce pecador. A doutrina bíblica, portanto, apresenta o homem com um grave problema de nascença, sua natureza pecaminosa. E por mais coisas erradas que alguém já tenha feito na vida, a inimizade e a separação de Deus acontecem pela própria natureza humana. Ele não se torna pecador, já nasce pecador. Quem matou e quem nunca matou se encontram na mesma categoria, ambos pecadores. Quem roubou e quem nunca roubou tem igualmente uma natureza pecaminosa. Quem deixou de praticar pecados piores evitou maiores consequências em sua vida, mas está tão separado de Deus quanto o pior dos pecadores sobre a face da terra. Vejamos mais um texto bíblico. O termo grego traduzido por carecem é ustériou, que significa ficar para trás, no sentido de falhar em alcançar o objetivo de estar em falta a quem. A nova versão transformadora, por exemplo, traduz assim um versículo, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Foi essa a clara consequência da queda do homem. E o estrago do primeiro pecado cometido lá no Jardim do Éden perdura até hoje. Na teologia, denominamos esse evento de queda. A restauração em Cristo. Por isso Cristo precisou vir fazer algo por nós. O sacrifício de sua morte em nosso lugar, seguido de sua gloriosa ressurreição, são o objetivo de nossa fé. Em Jesus a restauração do ser humano se inicia e também se consuma. Para os que creem nele, a condição de morte espiritual se reverte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, Efésios 2, 4 a 6. Foi necessário que o Pai enviasse seu Filho a fim de restaurar o plano original. Conforme o famoso versículo de João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus expressou-se em Cristo para livrar-nos da perdição eterna. A consequência de morrer no pecado é muito séria. O Senhor Jesus Cristo declarou que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41, e não para o ser humano, a quem Deus criou a sua imagem e semelhança. Contudo, devido à separação e à inimizade resultante do pecado, o homem está sentenciado ao mesmo destino do diabo. A única forma de evitar tal fim é crer em Jesus e em sua obra de reconciliação. Assim, a morte espiritual é anulada e a vida eterna nos é concedida. Referindo-se à morte substitutiva de Cristo, o apóstolo Paulo afirma Aquele que não conheceu o pecado, isto é, Jesus, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo Coríntios 5, 21. É importante que você entenda o que Jesus fez por você. O Evangelho convida todos a se arrependerem de seus pecados e crerem em Cristo como Salvador. Se você já fez isso, deve compreender tanto a obra redentora como seus benefícios. Mas se ainda não se arrependeu e creu, saiba que esse é o primeiro passo. Não protele nem fuja disso. Deus chama você, volte-se para Ele e entregue a vida a Jesus. Outras consequências da queda Além da morte espiritual, há outras consequências a considerar quanto à queda do ser humano. Ouso declarar que a dor, a tristeza e as lágrimas não eram parte do plano divino para a humanidade. E a meu ver, não é difícil chegar a essa conclusão. Uma vez que no desfecho da obra da redenção, a realidade do choro será definitivamente extinta, então podemos entender que a tristeza não fazia parte do projeto inicial. Tratarei mais profundamente desse glorioso desfecho no capítulo que encerra este livro, mas por ora é importante ao menos vislumbrar como essa história do choro termina. Aproximadamente sete séculos antes de Cristo, o profeta Isaías anunciou O apóstolo João, cerca de 800 anos depois de Isaías, também registrou o final da história do sofrimento, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, Apocalipse 7, 17. Declaração semelhante a repetida por João em Pátimos, logo após sua visão do retorno de Jesus. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, Preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo, então ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, versículo 1 a 5. A consumação da obra de Cristo em seu regresso após a conclusão de novos céus e nova terra, Deus habitará com a humanidade. Isso é um retorno ao plano original da criação, e então não haverá mais morte, pois ela fazia parte do plano original. Também não haverá luto, nem pranto, que derivam da morte, mas também não haverá mais dor, pois a dor, seja lá física ou emocional, é resultado da queda, e portanto será eliminada na restauração do projeto inicial do Criador. Escrevendo acerca da árvore da vida, João também asseverou que as folhas da árvore são para a cura dos povos. Apocalipse 22, versículo 2. Com base nesse grandioso final, podemos presumir que a dor e o choro não eram o plano perfeito de Deus para os seres humanos. Infelizmente, o pecado entrou na história humana e deixou seu efeito colateral. Não se pode tratar o assunto do sofrimento e das lágrimas sem considerar sua porta de entrada. Trata-se, como vimos, de um desvio do plano original de Deus. A boa notícia é que um dia isso mudará por completo. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Este dia, porém, ainda não chegou. Neste nosso mundo, tal realidade ainda não mudou e o choro faz parte de nossa vida. Se assim não fosse, não faria sentido a orientação de Paulo aos cristãos de Roma. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12, 15. O choro e as lágrimas são, no tempo presente, parte da vida humana e isso inclui aqueles que amam e temem a Deus. De fato, o choro é parte do ministério do serviço a Cristo. Paulo diz, Isso não significa que até que Deus nos enxugue as lágrimas em definitivo, não haverá uma provisão divina para os seus filhos no tempo presente. O Senhor Jesus, no célebre sermão do monte, afirmou A ideia de ser consolado, para a maioria de nós, parece sugerir apenas o fim do choro, como se o Pai Celeste pudesse remover o sentimento ruim, sem necessariamente acrescentar algo bom. Contudo, no registro do Evangelho de Lucas, foi registrada uma perspectiva mais abrangente da consolação prometida. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir, Lucas 6, 21. Que promessa! Um choro substituído por riso, a tristeza transformada em alegria. É disso que esse livro trata, e agora buscaremos aprofundar esse entendimento. Capítulo 2 Lágrimas no Odre No capítulo anterior, constatamos que um dia, no aguardado e glorioso desfecho da obra de redenção que se dará com a vinda de Cristo, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Será o fim do choro, ou seja, da tristeza e da dor que produzem as lágrimas. Isso é fantástico! Mas tal promessa tem cumprimento futuro, e a pergunta a ser feita é E agora? Como o Pai Celeste lida com as nossas lágrimas no presente? Um salmo de Davi, que se mostra muito revelador a esse respeito, diz o seguinte Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Salmo 56, versículo 8 O que significa o ato divino aqui mencionado? O de guardar lágrimas em um odre? Que essa porção das escrituras reflete uma verdade espiritual é inegável. Mas o que afinal ela quer dizer? Antes, porém, de responder a essa indagação e expor minha perspectiva sobre a passagem, acredito ser necessário estabelecer dois fundamentos. O primeiro diz respeito ao entendimento da mensagem do salmo. Ele repousa no contexto da declaração de Davi, e o segundo fundamento está relacionado com a compreensão da dinâmica da interação divina com as lágrimas humanas. Passemos, então, a essa análise. Entendendo o salmo O contexto do salmo 56 é de aflição. O subtítulo, inserção, posterior, que não consta na composição original, apresenta o salmo como um hino de Davi, a época em que os filisteus o prenderam em Gat, cidade filisteia. Como não há registro bíblico específico dessa prisão, lembremos que as escrituras não documentam todos os detalhes da vida de Davi. Supõe-se que seja uma alusão ao episódio em que, fugindo de Saul, o jovem guerreiro buscou abrigo junto a Aques, rei de Gat. Reconhecido pelos embates que tivera contra os filisteus e receoso por sua vida, Davi se fingiu de louco. 1 Samuel 21, 10 a 15 A verdade é que também não há detalhes na narrativa bíblica do que aconteceu em Gat. Sabemos apenas que, posteriormente, Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. 1 Samuel 22, 1 O subtítulo do salmo 34, também associado à ocasião em que Davi simulou insanidade, menciona que ele foi expulso de entre os filisteus. Tal afirmação, embora elimine o aspecto de uma fuga, não descarta a possibilidade de uma prisão temporária. Em todo caso, estando os eventos relacionados ou não, o futuro rei de Israel encontrava-se preso por seus inimigos quando compôs o salmo. Os versículos 1 a 4 apontam para os intentos do adversário contra o salmista, mas também destacam a confiança que ele depositava em Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que, atrevidamente, me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Os versículos 5 a 7, por sua vez, reforçam o conceito de perseguição como parte das aflições. Todo dia tossem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Somente depois dessas declarações, é que o salmista menciona as lágrimas no odre. Assim também, os versículos 9 a 13, posteriores a tal menção, voltam a apresentar um contraste entre os intentos dos perseguidores de Davi e sua confiança em Deus. No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças. Pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste. Dá queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. O salmo, portanto, retrata a realidade das aflições, das dores e das lágrimas, sem omitir a importância da confiança que devemos ter em Deus, que se importa conosco. Nenhum detalhe de nossa vida escapa à onisciência divina. Jesus declarou que até os cabelos de nossa cabeça estão todos contados, Mateus 10, 30. Isso não implica que haja, literalmente, um processo de contagem dos fios de cabelo. O Deus onisciente simplesmente sabe. Assim, quando Davi declara, contaste os meus passos quando sofri perseguições, não significa que necessariamente, que necessariamente, haja um contador de passos. Trata-se de um indicativo de que nada passa desapercebido aos olhos do Altíssimo. Assim também é com a menção da inscrição do registro das lágrimas num livro. É uma forma de referir-se à longa peregrinação que havia sido imposta ao jovem Davi. Compreendido o contexto do Salmo 56, Primeiro fundamento necessário para a reflexão da declaração que nos propomos avaliar, o próximo ponto tem a ver com a compreensão da interação divina com as lágrimas humanas. Como Deus lida com nossas lágrimas? Já demonstramos no capítulo anterior que, no futuro, elas serão definitivamente enxugadas de nossos olhos, Apocalipse 7, 17. Tal expressão não sinaliza a mera remoção do aspecto fisiológico que envolve o choro. Antes, ela realça a realidade de que na consumação da obra redentora não haverá mais motivos para chorar. Como dito anteriormente, abordaremos com mais ênfase esse extraordinário desfecho divino ao final do livro. Todavia, é inegável que, por enquanto, no tempo presente, nossas lágrimas não foram extintas. Não se trata, porém, de uma má notícia. Se é verdade que ainda choramos, também é fato que Deus tem uma dinâmica específica de intervenção no choro da humanidade. Ou seja, até que as lágrimas sejam permanentemente extintas, há uma provisão divina sobrenatural de consolação para a humanidade. Então, o que significa, afinal, Deus recolher nossas lágrimas em um odre? Entendendo o odre de Deus No original hebraico, a palavra é traduzida por odre, nod, e refere-se a uma espécie de cantil feito com couro de animais, usado, sobretudo, para armazenar líquidos. A Bíblia menciona seu uso com água, Gênesis 21, 14, e com leite, Juízes 4, 19. Embora a maior incidência seja com vinho, Josué 9, 4. 1 Samuel 16, 20 1 Samuel 25, 18 O próprio Jesus relacionou o uso do odre com o vinho, Marcos 2, 22 A água poderia ser guardada em diversos recipientes, talhas de pedra, vasos de barro, jarras de madeira, etc. Porém, devido ao processo de fermentação natural, pelo qual o suco de uva passa, a fim de que se transforme em vinho, esse tipo de armazenamento na bolsa de couro tornou-se comum. No livro de Jó, considerado pelos estudiosos o mais antigo da Bíblia, lemos Eis que dentro de mim sou como o vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar, Jó 32, 19. A menção de que o odre poderia arrebentar, também mencionada por Jesus, provém do fato de que, no processo de fermentação, aquela bolsa inflava com a pressão resultante da mudança ocorrida no suco da vide. A fermentação natural é um processo curioso. O termo descreve o processo em que um líquido que contém açúcar natural, após um período de tempo, passa a desprender espontaneamente borbulhas de gás, remetendo à água quando está fervendo. Processo esse causado por micro-organismos de origem vegetal classificados como Saccharomyces cerevisiae, popularmente chamados de levedura. Elas estão presentes nas cascas das uvas, mas também podem ser adicionadas pelo enólogo. Portanto, podemos concluir que o odre não era apenas uma bolsa de couro, destinada ao armazenamento de líquidos, mas no contexto do vinho, podemos dizer que era um ambiente de transformação. Há muitos anos, um colega pastor mencionou em uma conversa informal, uma explicação interessante sobre o Salmo 56, 8, que ele tinha ouvido de um pastor norte-americano. Até hoje, não sei quem era o pregador referido. E lamento não poder dar o devido crédito à fonte. De todo modo, aquela conversa permaneceu em minha mente ao longo dos anos, e mesmo sem ter certeza da precisão das palavras empregadas na ocasião, eu reproduzo aquela explanação entre a relação da figura do odre com as lágrimas da seguinte maneira. O que é o vinho? É o líquido resultante do esmagar das uvas, assim como as lágrimas são resultado do esmagar das aflições em nossa vida. O que acontece no odre? O suco da uva fermenta e se transforma em vinho, figura bíblica relacionada com a alegria, Salmo 104, 15. O mesmo se dá com as nossas lágrimas no odre de Deus. Elas não são meramente armazenadas como um estoque de lágrimas, que não nos seria proveitoso. A intervenção divina faz que a tristeza se transforme em alegria. Ainda que não se possa comprovar, biblicamente, que era exatamente essa a mensagem intencionada pelo salmista, ao usar a figura do odre com lágrimas, podemos considerar que, Primeiro, está alinhada ao contexto do salmo. Segundo, harmoniza-se com o restante do ensino bíblico sobre o assunto. Não se trata, portanto, de mera inferência da passagem, mas de uma verdade embasada nas escrituras como um todo, e que procurei demonstrar não apenas neste capítulo, mas ao longo de todo o livro. Deus transforma a tristeza em alegria. Minha proposta, então, é que reconheçamos que esta é, no mínimo, uma boa ilustração para exemplificar o que Deus tem prometido fazer com as lágrimas dos que nele confiam. Acredito que as escrituras sustentam em seu ensino o resultado final da figura proposta. Consideremos, então, algumas das passagens bíblicas que abordam o assunto. Tristeza em alegria O livro de Esther, no Antigo Testamento, nos revela um estratagema dos inimigos do povo judeu para fazer que, num só dia, fossem exterminados todos os judeus no Império Medo-Persa. Todavia, revela também o livramento divino, ainda que no livro o nome de Deus não seja mencionado uma só vez. Então, uma vez dissipada a ameaça, uma festa anual foi estabelecida para recordar o ocorrido. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Açoeiro, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar, o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos. O mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres, Esther 9, versículo 20 a 22. Já o profeta Jeremias, muito embora tenha passado a maior parte do seu ministério advertindo do juízo de Deus, a uma geração impenitente, anunciou aos seus compatriotas uma restauração vindoura. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isso nas terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor faz com seu rebanho, porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele, onde vive exultar no monte Sião. Radiante de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu, o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros. Serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Jeremias 31, 10 a 12. E logo depois de transmitir essas boas novas, o profeta também comunicou da parte do Senhor o efeito que a intervenção divina produziria em seu povo. Então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria, em vez de tristeza. Jeremias 31, 13. Transformarei o seu pranto em júbilo. Não se trata de mera troca, e sim de uma transformação. Da mesma forma que no exemplo do odre, o suco de uva não era substituído, mas transformava-se em vinho. Assim é com a ação divina. A tristeza é transformada em alegria. Apresentei dois exemplos. Um retrata uma intervenção já ocorrida e o outro, uma por acontecer. Ambos, contudo, falam dessa mesma ação divina tipificada na alegoria das lágrimas no odre. Outro aspecto a se considerar no entendimento do padrão divino de socorro ao ser humano é o poder consolador do evangelho. Desde as promessas de um Messias, registradas no Antigo Testamento, até a vinda do Cristo, registrada no Novo Testamento, a ênfase é a mesma. O profeta Isaías, pelo Espírito de Deus, predisse O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, Isaías 61, versículos 1 a 3. O Senhor Jesus, logo depois de jejuar durante 40 dias no deserto e sofrer a tentação do inimigo, dirigiu-se a Nazaré, onde foi criado. Ali na sinagoga, depois da leitura dessa porção do livro de Isaías, reivindicou o cumprimento da profecia à obra que ele veio realizar, Lucas 4, 17 a 21. E pouco tempo depois disso afirmou, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, Mateus 5, 4. É evidente a proposta do Evangelho de oferecer consolação às pessoas. Até que venha, portanto, o dia de fazer cessar o choro, haverá uma provisão divina para se vencer a tristeza e a dor. Essa é a expressa vontade de Deus e essa dimensão sobrenatural de conforto encontra-se disponível a todos. Tratando especificamente de sua morte e ressurreição, Nosso Senhor também empregou terminologia semelhante. Em verdade, em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora, mas depois de nascida criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu vos verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. João 16, 20 a 22 Fica evidente mais uma vez a vontade revelada do Criador de intervir em nossas dores e tristezas. A certeza que Davi, em meio às aflições, carregava em seu íntimo é o mesmo que você e eu também podemos carregar. Deus recolhe nossas lágrimas no seu odre. Deus não muda. Malaquias 1, 6 Se o Eterno consolava na antiga aliança antes de Cristo, o que esperar agora em uma superior aliança instituída com base em superiores promessas? Hebreus 8, 6 Entretanto, há vários aspectos deste assunto que precisam ser analisados com atenção. Nos próximos capítulos, apresentarei outras peças desse quebra-cabeça. Capítulo 3 Dois tipos de mudança Como Deus transforma a tristeza em alegria? Analisando o que a palavra diz a esse respeito, cheguei à conclusão de que basicamente Deus efetua dois tipos diferentes de mudança. Já adianto que a ordem que as apresentarei não reflete uma escala de valores, nenhuma ordem cronológica. O Altíssimo Especialista Supremo em transformar a tristeza em alegria pode, a partir de nossa confiança e dependência nele, intervir de formas distintas, ou em nossas circunstâncias, ou em nossa condição interior. Em outras palavras, a mudança pode ser dar do lado de fora ou do lado de dentro. A mudança pode se dar do lado de fora ou do lado de dentro. Ou o Senhor muda aquilo que enfrentamos ou Ele nos muda. É verdade que há momentos em que Deus operará em determinada circunstância que nos entristece e ao convertê-la em algo favorável mudará também e consequentemente o nosso sentimento que reage àquilo que enfrentamos. Essa experiência pode ser observada na vida de pessoas que provaram a intervenção divina nas circunstâncias em que se encontravam e assim deixaram de chorar. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Salmo 116, 7 e 8. Em contrapartida, nem sempre veremos o Senhor mudando as circunstâncias que nos rodeiam. Há momentos em que ele mudará os sentimentos a despeito das circunstâncias e não por causa delas. A alegria do cristão não deve se concentrar meramente na mudança das circunstâncias. Às vezes, Deus muda aquilo que enfrentamos e assim nos alegra. Às vezes, Ele nos alegra para então enfrentarmos aquilo que não foi mudado. As escrituras nos revelam esses dois níveis de intervenção exterior e interior e é necessário entender a importância de ambos. Mudança exterior Quando o Senhor comissionou Moisés a libertar os israelitas do jugo do faraó, demonstrou, mais uma vez, que se importa com o sofrimento de seu povo. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel os quais os egípcios escravizam e me lembrei da minha aliança Êxodo 6, 5. Descrição semelhante encontramos no livro de Juízes quando outra geração que não viveu a escravidão do Egito passou a ser oprimida pelos cananeus. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que afligiam e oprimiam dos que os afligiam e oprimiam Juízes 2, 18. Os gemidos assim como as lágrimas são um indicativo de sofrimento e dor interiores. Davi fez uso dessa linguagem. Estou aflito e muito quebrantado dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Salmo 38, 8. O Eterno é um interventor por excelência e quer que reconheçamos isso. Ele não só socorreu essas gerações distintas de israelitas atendendo a seus gemidos como ainda fez questão de que soubéssemos o que ele fez. Qual o propósito de nos comunicar seus feitos? No meu modo de ver trata-se de mais que mera informação. tais relatos nos inspiram nos instigam a depositar nele nossa confiança nos despertam para a fé. O choro além de externar a tristeza e a dor é também uma maneira de reconhecer diante de Deus nossa incapacidade é o que constataremos ao nos debruçarmos nas três narrativas bíblicas expostas a seguir. O milagre de Ana A história de Samuel profeta e também último juiz em Israel é narrada a partir do sofrimento de Ana sua mãe que era até então incapaz de ter filhos. Essa mulher escolheu ir à presença de Deus e derramar seu coração. Ana com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito 1 Samuel 1.10 A expressão amargura de alma associada a choro muito comunica o estado de dor emocional que Ana vivenciava. Não poder ter filhos já feria o suficiente seus instintos e anseios maternos mas naquele tempo havia um forte fardo cultural sobre as costas das mulheres estériis. Some-se a isso um outro elemento que a escritura faz questão de informar. No dia em que Eucano oferecia o seu sacrifício ele dava porções deste a Penina sua mulher e a todos os seus filhos e filhas a Ana porém dava uma porção dobrada porque ele a amava mesmo que o senhor a tivesse deixado estéril Penina sua rival a provocava excessivamente para a irritar porque o senhor a tinha deixado sem filhos isso acontecia ano após ano todas as vezes que Ana ia à casa do senhor a outra irritava por isso Ana se punha a chorar e não comia nada 1 Samuel 1 4 a 7 o choro de Ana não indica aqui uma resignação com a circunstância que o que o provoca aliás há muitos casos em que as lágrimas procedem precedem o milagre divino no caso de Ana não foi diferente o curso da vida dela e da própria nação seria mudado em razão de sua postura de fé e oração ela não chorou apenas no sentido de desafogo pois sua busca era por mais que alívio emocional além de externar sua incapacidade de mudar as circunstâncias seu choro também indicava dependência na capacidade divina ela clamou a Deus que poderia mudar sua condição dizendo senhor dos exércitos se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem eu o dedicarei ao senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará na valha Ana continuava a orar diante do senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela porque Ana só falava em seu coração os seus lábios se moviam porém não se ouvia voz humana por isso ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse até quando você vai ficar embriagada trate de ficar longe do vinho porém Ana respondeu não meu senhor eu sou uma mulher angustiada de espírito não bebi vinho nem bebida forte apenas estava derramando a minha alma diante do senhor não pensei que esta sua serva não pense que esta sua serva é ímpia eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição então Eli disse vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu Ana respondeu que eu possa encontrar favor aos seus olhos então ela seguiu seu caminho comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste 1 Samuel 1 11 a 18 destaquei no texto bíblico além da ênfase na oração as palavras que indicavam o estado emocional de Ana durante o seu clamor e também depois dele observe expressões como aflição angustiada de espírito grande ansiedade todas elas refletem a tristeza no íntimo de uma mulher que a despeito da tristeza e da dor não se conformou em permanecer naquela condição ela creu orou e buscou o senhor e o interessante é que ao sair do ambiente de oração algo já havia mudado dentro dela antes mesmo que ocorresse a mudança das circunstâncias o seu semblante já não era triste e a intervenção veio eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do senhor depois voltaram para casa em Ramá Eucana teve relações com Ana sua mulher e o senhor se lembrou dela Ana ficou grávida e passou o devido tempo teve um filho a quem deu o nome de Samuel pois dizia do senhor o pedi 1 Samuel 1 19 e 20 o resultado da intervenção divina por mais óbvio que pareça tornou-se mais que um simples registro nos documentos históricos dos hebreus foi incorporado as escrituras então o Ana orou assim o meu coração exulta no senhor a minha força está exaltada no senhor a minha boca se ri dos meus inimigos porque me alegro na tua salvação 1 Samuel 2 1 o choro transformou-se em alegria por causa da ação de Deus que é grande e poderoso para mudar qualquer circunstância e ao mesmo tempo bondoso e misericordioso para ouvir e atender as nossas orações é assim que o Todo-Poderoso se apresenta recorrentemente nas páginas da Bíblia o socorro a Davi na época em que fugia de Saul Davi tinha consigo a companhia de centenas de homens que se uniram a ele em seu refúgio na caverna de Adulão 1 Samuel 22 2 1 logo após o episódio em que Davi se fingiu de louco diante de Axe rei de Gat terra dos filisteus o futuro rei de Israel sabia que militarmente falando não era capaz de fazer frente ao exército de seu sogro Saul que estava determinado a caçá-lo e matá-lo Davi se tornara um herói nacional não apenas por ter vencido Golias mas também pelas inúmeras vitórias que obteve contra os filisteus ele sabia que seu prestígio soava ainda mais ameaçador a insegurança de Saul a quem o senhor já havia comunicado a mudança no reinado de Israel assim mesmo sendo inimigo dos filisteus Davi não ignorava que Saul se tornara um inimigo ainda pior e isso exigia medidas drásticas em suas estratégias de sobrevivência por isso decidiu procurar abrigo junto a Axe diante de quem antes havia se feito de doido foi acompanhado de seus 600 homens e todos receberam acolhida em Gat isso fez que Saul desistisse de persegui-lo uma vez que seu povo precisaria guerrear contra um exército e não apenas contra um desertor e seu bando 1 Samuel 27 1 a 3 Davi solicitou ao rei que pudesse morar no interior em vez de na cidade real e Axe permitiu que ele se estabelece em Ziklag onde morou com seus homens por um ano e quatro meses 1 Samuel 27 5 a 7 em dado momento os reis dos filisteus se uniram para guerrear contra Israel enquanto os governantes dos filisteus se dirigiam à guerra Davi e seus homens acompanhavam Axe na retaguarda os outros reis dos filisteus porém rejeitaram a presença de Davi seu antigo adversário na guerra isso fez que ele e seus homens retornassem a Ziklag 1 Samuel 29 1 a 11 foi nesse retorno que Davi descobriria uma das maiores angústias que já havia experimentado aconteceu que ao terceiro dia quando Davi e seus homens chegaram a Ziklag os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziklag tomaram Ziklag e a incendiaram levaram cativas as mulheres que lá estavam mas não mataram ninguém nem pequenos nem grandes tão somente os levaram consigo e foram embora Davi e os seus homens chegaram a cidade e viram que tinha sido queimada e que suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar 1 Samuel 30 1 a 4 súbito Davi e seus homens além do exílio que já lhes era penoso sofreram danos sem precedentes encontraram Ziklag destruída queimada e pior que o prejuízo da cidade devastada a constatação de que suas famílias mulheres e crianças que ficaram ali enquanto eles se dirigiam a guerra haviam sido levados cativos pelos invasores diante de tamanha perda eles choraram a expressão ergueram a voz indica um choro incontido intenso e há um detalhe singular no texto diz respeito ao motivo pelo qual pararam de chorar não foi por terem sido consolados mas porque já não havia neles forças para continuar chorando é um quadro perturbador esse de guerreiros sem força para seguir chorando a limitação do corpo impôs uma interrupção do lamento que a alma se recusava a aceitar e quando parecia impossível que a situação se agravasse uma nova surpresa surge no cenário Davi ficou muito angustiado pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam amargurados cada um por causa de seus filhos e suas filhas 1 Samuel 30 versículo 6 os homens de Davi desolados com a amargura da perda agora começam a responsabilizá-lo pela situação quando Davi percebe sua vida em risco entende que não é mais hora de seguir chorando o jogo precisa virar e em quem ele poderia buscar socorro senão no senhor dos exércitos e em quem a quem ele servia seu Deus o havia livrado do leão do urso e do gigante Golias já havia demonstrado seu poder e auxílio inúmeras vezes e a decisão que mudaria completamente aquele cenário foi tomada mas Davi se reunir se reanimou no senhor seu Deus 1 Samuel 30 versículo 6 todos temos o direito de chorar perdas e dores mas também temos o direito e talvez caiba aqui a palavra responsabilidade de buscar a intervenção dos céus então Davi antes de qualquer decisão consultou o senhor Davi disse a Abiatar o sacerdote filho de Aimelec traga traga aqui a estola sacerdotal e Abiatar trouxe a Davi então Davi consultou o senhor dizendo devo perseguir esse bando conseguirei alcançá-lo o senhor respondeu persiga o bando porque você certamente o alcançará e libertará os cativos 1 Samuel 30 versículo 7 8 é interessante notar que Davi fez apenas duas perguntas ao senhor a primeira era se deveria perseguir os amalequitas responsáveis pelo ataque a Ziklag a segunda indagação visava saber se a empreitada seria bem sucedida se ela ainda conseguiria alcançar o inimigo da parte de Deus entretanto vieram três respostas sinalização positiva para as duas perguntas sobre perseguir e alcançar e uma terceira resposta a uma pergunta não feita na qual o altíssimo garantiu a libertação das famílias antecipando assim o desfecho da história relatada em 1 Samuel 30 18 e 19 assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado também salvou as suas duas mulheres não lhes faltou coisa alguma nem pequena nem grande nem os filhos nem as filhas nem o despojo nada do que lhes haviam tomado Davi trouxe tudo de volta Davi o homem segundo o coração de Deus ao final da história concluiu que o resultado da batalha se deveu unicamente ao favor divino ele nos guardou e entregou em nossas mãos o dano o bando que vinha contra nós 1 Samuel 30 versículo 23 esse não foi o único episódio em que Davi chorou os salmos nos refelam alguns desses momentos estou cansado de tanto gemer todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago de tristeza os meus olhos se consomem salmos 6 6 e 7 e porque esse grande guerreiro de incontestável virilidade fazia questão de registrar suas lágrimas porque ele sabia que o eterno não é insensível ao nosso choro ouve senhor a minha oração escuta-me quando grito por socorro não fiques insensível as minhas lágrimas Samuel 39 e 12 dessa forma o salmista inspirava outros também a orar e chorar perante Deus buscando suas ações e intervenções a cura de Ezequias um terceiro exemplo de mudanças exteriores provocada pela resposta divina às lágrimas e à fé é a do rei Ezequias por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal o profeta Isaías filho de Amoz foi visitá-lo e lhe disse assim diz o senhor põe em ordem a sua casa porque você morrerá você não vai escapar então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao senhor dizendo ó senhor lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos e Ezequias chorou amargamente antes que Isaías tivesse saído do pátio central a palavra do senhor veio a ele dizendo volte e diga Ezequias príncipe do meu povo assim diz o senhor o Deus de Davi seu pai ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas eis que eu vou curá-lo ao terceiro dia você subirá a casa do senhor acrescentarei quinze anos a sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria tanto você quanto esta cidade defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi meu servo segundo reis capítulo 20 versículos 1 a 6 eu amo simplesmente amo a frase vi as suas lágrimas Deus poderia ter dito apenas ouvi a sua oração sem detalhar a questão do choro porém é certo que o altíssimo deseja que saibamos que ele se importa conosco e age em nosso favor mudando circunstâncias improváveis e até mesmo impossíveis no caso de Ezequias não se tratava de mero diagnóstico médico o decreto de morte havia sido proferido pelo próprio doador da vida contudo a resposta divina veio e Deus estendeu seu favor sobre o rei de Judá além da cura e do anúncio de plena recuperação em três dias também prometeu livramento a ele e a toda a cidade um retrospecto da história dos hebreus nos ajuda a entender melhor a natureza da segunda promessa de intervenção durante o reinado de Roboão filho de Salomão a nação se dividiu dez tribos compuseram o reino de Israel ou reino do norte e outras duas Judá e Benjamim o reino de Judá ou reino do sul nos dias de Ezequias décimo segundo rei de Judá Israel a nação do norte tinha deixado de existir após ser destruída pelos assírios a nação do sul enfrentava ameaças do mesmo implacável e conquistador rei assírio que havia destruído Israel contudo não obstante suas bravatas e seu poderio militar Senaquerib nada conseguiu com Jerusalém e Judá porque o senhor defendeu dele e posteriormente o julgou segundo reis 18 a 19 agora além da cura e dos quinze anos de vida confiados a Ezequias o senhor dos exércitos sustenta mediante promessa seu compromisso de seguir defendendo o rei Jerusalém e Judá que Deus glorioso comprova-se assim que as lágrimas podem levar a mudanças nas circunstâncias que nos entristecem tal constatação deve inspirar cada cristão a buscar no Deus Altíssimo esse tipo de intervenção uma vez que aquele que muda circunstâncias nunca muda Malaquias 1.6 e nele não pode existir variação ou sombra de mudança Tiago 1.17 e meu desejo por meio deste ensino é inspirar e despertar a sua fé para isso você também pode viver histórias de intervenção semelhantes lembre-se que Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e para sempre Hebreus 13.8 os milagres não cessaram as orações e lágrimas não deixaram de ser atendidas o poder de Deus não diminuiu tampouco seu amor bondade e misericórdia entretanto não poderíamos parar aqui e dar a entender que esse é o único tipo de mudança efetuada pelo nosso Pai do céu mudança interior como afirmei no início do capítulo às vezes Deus muda as circunstâncias e às vezes Ele nos muda além das mudanças exteriores também precisamos levar em conta as mudanças interiores alguns exemplos bíblicos lançam luz sobre esse segundo tipo de mudança que Deus pode realizar em nossa vida Jesus a experiência do Getsemane um exemplo de mudança interior do lado de dentro encontra-se em um registro sobre a vida de Cristo algumas pessoas se enganam afirmando que há um único texto na Bíblia que aponta que Jesus chorou João 11.35 na verdade existem outros passagens como quando Jesus chora por Jerusalém Lucas 19.41 o livro de Hebreus também registra isso quando remete ao episódio ocorrido no Getsemane e destaca que houve oração com lágrimas Ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem Hebreus 5.7-9 Mateus registra que Nosso Senhor enquanto orava no jardim começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia Mateus 26.37 Marcos também informa que Cristo começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia Marcos 14.33 Lucas faz menção de uma agonia tamanha que Jesus começou a suar gotas de sangue e precisou ser confortado por um anjo Lucas 22.43-44 Todavia embora descrevam tristeza nenhum evangelista menciona as lágrimas já o autor da epístola aos cristãos hebreus comunica que ao orar Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte o que me chama a atenção nesse texto é a clara afirmação de que a oração de Jesus não foi ignorada a bíblia destaca que ele foi ouvido por causa da sua piedade entretanto apesar de ter sido ouvido sua súplica pela mudança das circunstâncias não aconteceu o clamor meu pai se é possível que passe de mim este cálice Mateus 26.39 não foi atendido Jesus naquele momento orava como homem não como Deus diante da agonia da cruz ele suplica por uma espécie de plano B que o isentasse do sofrimento imensurável que o aguardava porém outro aspecto da sua súplica foi ouvido no mesmo versículo em que ele aparece clamando para que aquele cálice de sofrimento passasse também o vemos orando contudo não seja como eu quero e sim como tu queres o plano não foi alterado nem as circunstâncias que levaram o mestre a clamar por mudanças a única mudança registrada nesse texto é interior e isso nos é apresentado com dois enfoques distintos primeiro lemos que Cristo embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu Hebreus 5.8 mesmo sem nunca ter pecado que é por definição desobediência primeiro João 3.4 nosso Senhor aprendeu a obediência em meio ao sofrimento não raro desprezamos o poder didático das dificuldades o segundo enfoque é percebido na expressão tendo sido aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem Hebreus 5.9 a maioria dos crentes por não se atentar para a humanidade de Jesus acaba por não se atender para o seu aperfeiçoamento mas é fato que ele precisou desse processo o que me faz acreditar que nós também necessitamos de aperfeiçoamento e dos processos que cooperam para que este seja alcançado por cada cristão muito mais do que Cristo necessitou Pedro e a peneira de Satanás outro episódio bíblico que auxilia nosso entendimento sobre as mudanças interiores ocorreu com o apóstolo Pedro depois de uma discussão entre os discípulos para saber qual deles seria o mais importante Jesus os corrigiu advertindo-os da necessidade de servirem uns aos outros então dirigiu-se a Pedro e Simão dizendo Simão, Simão eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo eu porém orei por você para que a sua fé não desfaleça e você quando voltar para mim fortaleça os seus irmãos Lucas 22 31 a 32 com certeza esse não é o tipo de conversa que gostaríamos de ter mantido com Jesus o mestre estava informando o apóstolo de uma solicitação diabólica por permissão para dar uma prensa nos discípulos de Cristo e ver o que é que sobraria estou parafraseando o que foi dito pois o significado de peneirar é o seguinte se o grão for graúdo ele ficará na peneira se não for ele sairá do outro lado imagino o que Pedro provavelmente esperava e certamente se acontecesse conosco também seria o que esperávamos que Jesus respondesse um sonoro não ao diabo e o mandasse embora contudo não foi o que aconteceu Cristo alertou Pedro de que por razões que o discípulo não entendia naquele momento permitiu que o diabo fosse contudo para cima deles entretanto ao afirmar que orou por Pedro para que sua fé não desfalecesse nosso Senhor em outras palavras estava dizendo a permissão da peneira não significa abandono você não está sozinho nem por conta própria o pedido que nós nos imaginamos fazendo para que Deus mudasse aquela circunstância não teve sequer espaço para ser expresso Jesus já garantiu desde o início da conversa que o plano não era mudar o que Pedro enfrentaria a ideia era mudar Pedro utilizando-se do que ele enfrentaria o modo como Cristo encerrou o assunto refela qual era sua expectativa para o desfecho daquela história e quando você se converter fortaleça os seus irmãos em outras palavras Jesus estava dizendo que aquela prova tocaria o coração de Pedro de uma maneira tão profunda que ele se converteria e mudaria radicalmente no final das contas o benefício não seria somente do apóstolo mas transbordaria aos seus irmãos os demais discípulos de nosso Senhor quando os dois tipos de mudança são experimentados permita-me recapitular observamos que a intervenção divina pode acontecer do lado de fora ou do lado de dentro demonstrei que às vezes Deus muda as circunstâncias de modo que aquilo que nos entristecia passa a nos dar alegria mas também apresentei o caminho alternativo às vezes Deus nos muda e nos capacita a nos alegrarmos a despeito das circunstâncias todavia não precisa ser apenas um ou outro há situações em que podemos experimentar os dois tipos de mudança alternadamente já vivenciei em minha história pessoal momentos em que o Senhor parecia ter mudado apenas a mim alegrei-me apesar de uma situação não alterada do lado de fora posteriormente presenciei a intervenção divina mudando aquela circunstância em que eu não vir a mudança acontecer eu já tinha me dado por satisfeito com a mudança interior e não contava mais com a mudança exterior nem dependia dela para me alegrar em contrapartida já vivenciei situações em que Deus havia mudado as circunstâncias do lado de fora e ainda assim com o tempo guiou-me as mudanças do que eu necessitava do lado de dentro penso que essa mudança dupla tanto interior quanto exterior também possa ser constatada na afirmação paulina de que em Cristo nós somos mais que vencedores Romanos 8.37 alguns imaginam que vencedor é o que está em determinado nível e o mais que vencedor é o que se encontra em um patamar ainda mais elevado não creio contudo que seja essa a ênfase bíblica penso que vencedor já é o nível máximo logo a definição mais que vencedores indicaria que ao final do processo além de vencedores em relação às adversidades seremos algo mais e esse algo mais será justamente o aperfeiçoamento divino que pode ser vivenciado no meio daquilo que enfrentamos adoro essa questão mais detalhadamente abordo essa questão mais detalhadamente no meu livro o agir invisível de Deus agora quero encerrar este capítulo com mais um impressionante exemplo bíblico de uma dupla mudança amarras queimadas Ananias, Misael e Azarias a quem o rei da Babilônia denominou Sadraque, Mesaque e Abidinego eram os três amigos do profeta Daniel e homens fiéis ao Senhor é seguro dizer que haviam sido ensinados na lei de Moisés a adorarem somente a Deus e nunca a ídolos e por sua fidelidade enfrentaram uma duríssima provação aqueles três heróis da fé decidiram permanecer obedientes a Deus ainda que isso lhes custasse a própria vida a história é narrada no capítulo 3 de Daniel uma vez que se recusaram a prostrar-se perante uma estátua levantada pelo temido Nabucodonosor os três amigos acabaram lançados em uma fornalha todavia saíram vivos sem que um só fio de cabelo fosse chamuscado e sem que suas vestes tivessem cheiro de fumaça como posteriormente registrada em Hebreus esses homens pela fé apagaram não o fogo mas a força do fogo Hebreus 11 34 o fogo não pôde fazer nada contra eles nem queimar nada que lhes pertencia com exceção de uma única coisa as amarras que os prendiam em seguida o rei Nabucodonosor muito espantado se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo eles responderam é verdade ó rei mas o rei disse eu porém estou vendo quatro homens soltos andando no meio do fogo não sofreram nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses Daniel 3 24 e 25 até o momento em que foram lançados no fogo os três servos de Deus estavam amarrados logo depois porém constatou-se que se achavam soltos pois a única coisa que o fogo teve poder de queimar foram suas amarras semelhantemente quando Deus permite que passamos por provas de fogo primeiro Pedro 1 7 o máximo que ele permite ser destruído pelo fogo são as amarras daquelas áreas de nossa vida que necessitam ser queimadas ou seja o senhor gerencia nossas provações para fazer que cresçamos em meio às adversidades Sadrach Mesaque e Abidinego viram mudança exterior acabaram por sair da fornalha e ainda foram exaltados na Babilônia não porém sem antes experimentar simbolicamente a mudança interior disponível no tratamento que Deus dispensa a nós espere pelas mudanças produzidas por Deus não importa que forma elas assumam creia que as mudanças se manifestarão conforme a boa vontade do Senhor 4 o tempo de chorar até que venha o grande desfecho da obra redentora de Cristo quando as lágrimas serão enxugadas os nossos olhos é fato que teremos de lidar com a dor e sofrimento porém embora saibamos que o choro fará parte de nossa vida não significa que devemos viver chorando de modo algum a vida é cíclica abrange tanto períodos bons como ruins tanto alegrias como tristezas o rei Salomão ocupou-se em avaliar nos livros de Eclesiastes as repetições da vida e em meio a outras tantas afirmações impactantes apresentou o belíssimo quadro a seguir tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de construir tempo de chorar e tempo de rir tempo de plantear e tempo de saltar de alegria tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar tempo de procurar e tempo de perder tempo de guardar e tempo de jogar fora tempo Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3, 1 a 8. Não se pode dizer, portanto, que a vida será marcada apenas por alegria e risos. Em contrapartida, também não se pode dizer que ela se constituirá somente de tristeza e choro. Certamente, encararemos momentos de pranto, mas quando isso acontecer, devemos lembrar que não se trata de um quadro definitivo. É possível esperar alegria depois do choro, as sagradas escrituras atestam. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmo 126, 5 e 6. Em um mesmo tempo, há pessoas rindo e também há pessoas pranteando. Enquanto escrevo este livro, nasceu minha primeira neta, a Ela Maria, e a família fez festa. Entretanto, menos de um mês depois, meu sogro Joel faleceu e a mesma família chorou. Vivemos os extremos dos sentimentos, por vezes, em um período bem curto. A vida e a morte, as coisas boas e as ruins, tudo pode acontecer concomitantemente. E aqueles que não reconhecem que há tempo de chorar, acabarão sendo pegos desprevenidos, quando o momento inevitável chegar. Espere problemas. Dizem que a decepção é proporcional à expectativa, ou seja, se fantasiarmos o futuro demasiadamente, certamente nos desapontaremos de modo proporcional. Talvez essa seja uma das razões pelas quais muitos cristãos se abatem diante das adversidades, em vez de se preparar para elas, nem sequer aguardavam a sua chegada. A consciência de que enfrentaremos problemas não precisa ser um fator de desânimo. Jesus afirmou expressamente. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16, 33. Em outras palavras, o que enfrentamos do lado de fora não precisa determinar o que sentimos do lado de dentro. A esse respeito, o profeta Isaías também expressou uma mensagem da parte do Senhor. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isaías 43, 2 a 3. Deus não prometeu salvar-nos das circunstâncias negativas e sim nas adversidades. A primeira implicaria não ter problemas. A segunda, receber socorro em meio aos problemas. Repare que o Senhor não diz. Se você passar pelas águas ou pelo fogo, e sim quando, as dificuldades surgirão. Isso é fato. É só uma questão de tempo. Não confunda ser realista com ser pessimista. É possível ser otimista, mesmo sendo realista. Isso se comprova quando Jesus nos conclama a coragem, sem deixar de comunicar que temos aflições. Alguns crentes fantasiam que jamais terão problemas. E justamente por isso, quando a adversidade vem, eles desanimam. Outros, a despeito do que enfrentam, transbordam da alegria e do ânimo que provém do Senhor. Foi exatamente acerca desse tipo de atitude que Tiago ensinou. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tiago 1, 2 As provações, aliás, podem vir dos lugares mais diversos. A família, por exemplo, não proporciona apenas alegrias, mas também dores. Brigas, traição, abandono, para não falar da imensa dor da perda produzida pela morte. Jacó, por exemplo, teve problemas com seu irmão, Esaú, e ficou foragido por mais de 20 anos. Superada essa dor, ainda teve de lidar com a violação que sua filha Diná sofreu em Siquém. Posteriormente, seu filho José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, e Jacó chorou a morte do filho vivo por muitos anos. O rei Davi, por sua vez, teve filhos cometendo incesto, homicídio, e até mesmo rebelando-se contra ele e tentando usurpar-lhe o trono. Não estou dizendo que devemos viver à espera das piores desgraças. Afirmo apenas que não podemos nos iludir, acreditando que estejamos isentos da possibilidade de enfrentá-las. A certeza de fé que podemos carregar é a de que, independentemente do que enfrentamos, o Senhor está conosco e pode intervir em nossa vida. Uma fé negacionista, que vem de convicções de que nada de ruim nos acontecerá, depressa desmoronará diante dos problemas. O Sermão do Monte, na ilustração das casas edificadas sobre a rocha e sobre a areia, Mateus 7, 24 a 27. O Senhor Jesus queria instruir-nos sobre tais verdades. Ao analisarmos as similaridades e distinções entre os dois construtores e o resultado final dos seus projetos, a lição fica bem clara. Ambos edificaram uma casa e tiveram de lidar com as mesmas circunstâncias. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, versículo 25 e 27. Uma casa, porém, tinha alicerce firme, ao passo que a outra não. A que estava desprovida de fundamento acabou desabando. Isso revela que as adversidades virão para todos, mas só derrubarão os que não se preparam para elas. Esperar por situações difíceis não é sabotar a alegria, muito pelo contrário, é garantir que a alegria não seja circunstancial. Os que baseiam sua felicidade nas circunstâncias comprometerão sua fé quando elas não forem satisfatórias. Nosso Senhor, na parábola do semeador, diz, O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mateus 13, 20 e 21 Em minhas quase três décadas de ministério, tenho assistido repetidamente a essa cena. Portanto, sejamos francos em admitir essa possibilidade e honestos ao ensinar os novos discípulos. Não nos esqueçamos, porém, que se é verdade que o tempo de chorar indica uma realidade inevitável a ser enfrentada, também aponta, como já vimos, o fato de que não se trata de um estado permanente. O choro e a tristeza têm prazo de validade e podemos esperar pelo seu tempo. De tempo ao tempo. Lembro-me de ouvir repetidas vezes da boca de meu pai, Juarez Subirá, a expressão. É preciso dar tempo ao tempo. Em outras palavras, nem tudo se resolve de modo instantâneo. Dar tempo ao tempo. Nesse sentido, era um apelo à paciência, à espera dos resultados que só o tempo poderia proporcionar. Permita-me ilustrar isso. Certa ocasião, quando ainda era um pré-adolescente, levei um tombo de bicicleta e trinquei a rótula de um dos joelhos. Precisei engessar a perna e esperar um mês antes de poder remover o gesso. Foi um exercício de paciência altíssimo para a minha idade e para a ansiedade comum àquela etapa da vida. Mas o pior foi quando o médico removeu o gesso e eu, que achava que já saíra correndo e pulando pelos corredores do hospital. Descobri que a perna não dobrava. Os músculos, por falta de exercício, haviam atrofiado. Aflito, passei a acusar em meu íntimo aquele médico como se ele tivesse feito algo errado com a minha perna até que ele me explicou o que havia acontecido e o prazo necessário para que eu me recuperasse. Em casa, ouvi de meu pai a frase de sempre. É preciso dar tempo ao tempo. Algumas situações de dor e choro, como o luto, por exemplo, requerem um tempo prolongado. Não se resolvem da noite para o dia. Em contrapartida, já constatamos com base nas Sagradas Escrituras, que também há consolo sobrenatural à nossa disposição e que não precisamos viver chorando. Essa compreensão, somada à capacidade de enxergar o todo da doutrina bíblica sobre o tempo de chorar, nos ajuda a encontrar o equilíbrio necessário. Isso envolve tanto reconhecer que há momentos em que, de fato, devemos chorar, em que as lágrimas não devem ser evitadas porque é, de fato, hora de chorar, como também implica entender quando esse tempo se encerra e, então, devemos parar de chorar. A verdade é que o choro tem prazo de validade, como disse Davi, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Depois de aprender um contraste entre a ira e o favor de Deus, o salmista destaca que o favor não só substituirá a ira, um indicativo de juízo, como também terá duração maior. Poucos versículos depois, o salmista acrescenta, Tornaste o meu pranto em dança alegre, triste o meu pano de saco, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Salmo 30, 11. Não se trata de mera informação, essas declarações são fundamentos para a nossa fé. Isso significa que Deus quer que haja em nós convicções dessas verdades e, consequentemente, atitudes corretas de confiança alicerçadas nessas mesmas convicções. Convém lembrar, porém, que a declaração de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não necessariamente indica um tempo específico, literal, da duração do choro limitada às horas da noite. Até porque, na própria palavra de Deus, encontramos exemplos de gente chorando por vários dias, como Efraim, filho de José, quando dá perda de dois de seus filhos, 1 Crônicas 7, 22. Portanto, chorar uma única noite e já alegrar-se na alvorada não é o que está sendo comunicado pelo salmista. E uma vez que a Bíblia não se contradiz, é preciso reconhecer que há um simbolismo por trás dessas palavras. Simbolismo da luz. No meu modo de ver, o salmista está dizendo que o choro prevalece nas trevas, mas se dissipa com a chegada da luz. Assim como o alvorecer providencia a substituição da escuridão por iluminação natural, do mesmo modo, há uma iluminação divina que dissipa a tristeza e que, por sua vez, prevalece na escuridão. Qual é, portanto, o simbolismo da luz? A tipologia da luz nas escrituras abrange, entre outras coisas, mas principalmente o conceito de entendimento. E nesses casos, mais que inferir uma compreensão natural humana, sugere-se uma revelação ou entendimento espiritual. A revelação das duas palavras traz luz e dá entendimento ao simples, diz o salmista, Salmos 119, 130. Observe que aqui a expressão traz luz está diretamente ligada aos termos revelação e entendimento. Simeão, em seu cântico profético, refere-se a Cristo como luz para a revelação aos gentios, Lucas 2, 32. Encontramos novamente a relação entre luz e revelação. O salmista orou, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, Salmo 43, 13. E também, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos, Salmo 119, 105. Paulo, escrevendo aos coríntios, fez uso do mesmo simbolismo. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus? O apóstolo ressalta que os descrentes encontram-se cegos, privados da luz, em decorrência de uma ação maligna, que procura evitar deliberadamente o resplandecer da luz do evangelho. Constatamos mais uma vez a ligação da luz com o entendimento da palavra de Deus, e em oração pelos crentes de Éfeso, Paulo recorre à mesma ilustração. Peço ao Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, Efésios 1, 17 e 18. Aqui são as palavras sabedoria, revelação e conhecimento que estão relacionadas com a luz. E o ato de iluminar o íntimo é apresentado como uma capacitação divina para que os Efésios saibam qual é a esperança da vocação recebida. O termo iluminado, aliás, veio a ser usado para indicar aqueles que se converteram, Hebreus 6, 4, Hebreus 10, 32. Zacarias, pai de João Batista, ao fazer menção do Messias, de quem seu filho seria o precursor, fez uso dessa alegoria. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, 78 e 79. Ainda me lembro com clareza de ouvir meu amigo Marcelo Jamal abordando esse assunto em uma pregação à nossa igreja no início de 2006. Em dado momento, ele passou a falar do Salmo 30, versículo 5 e apresentou o conceito de que o choro, durar uma noite e a alegria vir pela manhã, não era algo a ser entendido de forma literal. Destacou que, além da enfermidade e da tristeza, a Bíblia destaca que o choro prevalece nas trevas ao passo que a chegada da luz faz a tristeza desvanecer e dar lugar à alegria. Na ocasião, ele não apenas propôs o entendimento de que luz fala da revelação do entendimento da palavra de Deus, como também se dirigiu a mim no meio da ministração e afirmou acreditar que eu ainda iria escrever a respeito daquilo. Esse detalhe em particular foi algo de que só me lembrei quando escrevia este livro, tantos anos depois. A diferença entre entregar-se ao desânimo e ao desespero e permanecer firme e inabalável pode ser vista na revelação que o indivíduo recebeu ou na falta dela. Um exemplo são as atitudes contrastantes de Jó e de sua esposa. Enquanto aquela mulher questionava o marido acerca de sua fidelidade a Deus e sugeria que ele virasse as costas para o Senhor, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. A postura de Jó era de firmeza na fé, mesmo em meio ao grande sofrimento. Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? E o texto bíblico afirma que em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Jó 2, 9 e 10. Após quase 30 anos de ministério, observando o comportamento de muita gente, chegou à conclusão de que aqueles que não contam com uma revelação clara de Deus, um entendimento prático das escrituras, afundam-se mais facilmente em tristeza e sofrimento diante das agruras da vida. Sua fé, a semelhança da mulher de Jó, esmorece. Em contrapartida, aqueles que exemplo de Jó podem dizer de coração, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Demonstram que é possível ser sobrenaturalmente fortalecido e mais que apenas ser consolados. Eles apresentam grande capacidade de superação. Qual é a diferença entre Jó e sua esposa? Eles vivenciaram exatamente as mesmas circunstâncias, as mesmas perdas e dores. Entretanto, a reação de cada um foi bem distinta. A luz que temos a respeito do Senhor pode ser diferencial entre ânimo e desânimo, alegria e tristeza, força e fraqueza. Conforme relatamos no capítulo anterior, quando Davi e seus homens depararam com sua cidade destruída e descobriram que suas mulheres e filhos haviam sido levados cativos, choraram até não terem mais forças para chorar. Foi nesse momento, então, que o futuro rei de Israel se distinguiu dos demais. Qual a diferença entre o homem segundo o coração de Deus e os seus liderados? A Escritura nos informa, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. 1 Samuel 30, 5. A Bíblia como um todo, e o livro dos Salmos em particular, revela que Davi tinha uma incomum capacidade de reação frente às adversidades, e também nos mostra que isso derivava de sua busca pelo entendimento de Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, 4. Em outras palavras, Davi afirmou que seu principal anseio era conhecer cada vez mais a Deus, e esse conhecimento era o grande diferencial de sua vida. Portanto, para que o choro cesse, é necessário que amanheça, isto é, que as trevas da ignorância, da falta de entendimento, da cegueira espiritual, sejam dissipadas pela chegada da luz, a entrada da revelação, o brilho do entendimento concedido pelo Espírito. Com isso, podemos afirmar que o tempo do choro, que é transitório e não permanente, depende da compreensão de Deus que nos permitimos ter por meio de sua palavra. E o Espírito da verdade sempre nos fará lembrar da palavra de Cristo, João 14, 26, e trará sua aplicação ao nosso coração, razão pela qual precisamos estar abertos e receptivos à luz que Ele se propõe trazer a nós. A alegria não é circunstancial. Entendo que grande parte da decepção que muitos cristãos trazem consigo, envolve não só a incompreensão da realidade incontestável das adversidades que nos aguardam, mas também o fato de que, equivocadamente, terem nas circunstâncias a sua fonte de alegria. Um entendimento correto da palavra de Deus deve levar-nos à compreensão de que o Pai Celeste é a nossa verdadeira e única fonte de alegria. Davi, falando pelo Espírito Santo, declarou, Ele reconhecia que, por estar o tempo todo diante da presença de Deus, é que seu coração se alegrava e seu espírito exultava. Na sequência, ainda afirmou, Na tua presença, a plenitude de alegria, a tua destra, a delícias perpetuamente. Salmo 16, 11 Os apóstolos nos negaram um claro modelo de vida cristã que envolvia alegrar-se no Senhor independentemente das circunstâncias. Quando saíram da prisão, depois de açoitados e proibidos de pregar sobre Cristo, eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, ato 5, 41. Note que eles haviam sido presos, açoitados e afrontados, ainda assim, estavam muito alegres. Como? Justamente porque não dependiam das circunstâncias para se alegrarem. Exemplo semelhante é o de Paulo e Silas na prisão em Filipos. O texto bíblico nos conta. Então a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco, Atos 16, 22 a 24. Contudo, a despeito do que enfrentaram, qual foi a reação deles? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, Atos 16, 25. Além de não murmurarem, nem desanimarem, ainda buscaram o Senhor e o adoraram. Preocupa-me a fragilidade da fé da geração atual. Qualquer problema parece colocá-los em uma crise devastadora. A razão? O foco no lugar errado. Paulo, assim, instruiu Timóteo, Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. 1 Timóteo 6, 17. A exortação aos que tinham posses terrenas era clara. Não depositem sua esperança naquilo que é instável, nas riquezas. Ou seja, hoje temos e amanhã poderemos não ter. Não há garantias de que as circunstâncias favoráveis serão permanentes. Por isso, o apóstolo insiste que a esperança seja depositada em Deus. É Ele quem nos proporciona o prazer, independentemente das circunstâncias e posses. Quando a Bíblia relata o ministério de Filipe em Samaria, atesta que houve grande alegria naquela cidade, Atos 8, 8. Por quê? Porque o Evangelho foi pregado e proporcionou mudança na vida espiritual das pessoas, e não apenas no aspecto circunstancial. Vários relatos bíblicos apontam a relação entre a alegria e a pessoa do Espírito Santo. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, Atos 13, 52. Mas o fruto do Espírito é a alegria, Gálatas 5, 22. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Romanos 14, 17. Não poucos cristãos, contudo, seguem buscando alegria circunstancial em vez de se conectarem profundamente ao Senhor e serem cheios do Espírito de Deus. A mensagem do Evangelho anunciada pela Igreja Brasileira tem sido predominantemente a de uma alegria circunstancial. Muitos se converteram por estarem frustrados com a falta de realização nos prazeres carnais, mundanos e pecaminosos. Entretanto, outros tantos que nem ao menos se arrependeram de seus pecados, ignorando que essa é a verdadeira causa de toda dor e sofrimento, decidiram colocar Deus na sua história, mas não o fazem de maneira correta. Em vez de o Senhor ocupar o centro da vida, relegam-no a uma posição periférica de auxiliar na busca pela felicidade. Apenas mudaram o tipo de circunstâncias que tinha como fonte de alegria a pecaminosa pela legítima, a do que é ilícito pelo que é lícito, mas ainda fazem das circunstâncias a fonte de sua realização. Trata-se do que eu denomino um evangelho transgênico, antropocêntrico, centrado naquilo que Deus pode me dar e não em um relacionamento no qual Ele é o centro e as demais coisas perdem sua importância. Paulo, escrevendo aos crentes de Filipos, declarou, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, Filipenses 4, 4. O apóstolo sinaliza que a alegria deveria ser a marca registrada da vida do cristão, mas não deixa de apontar para a sua única e verdadeira fonte, o Senhor Jesus Cristo. A expressão, alegrem-se sempre no Senhor, indica, primeiro, o que devemos fazer, isto é, alegrar-nos, segundo, quando devemos fazer, ou seja, sempre, em todo o tempo e em todas as circunstâncias, terceiro, quem é a fonte, a saber, o Senhor. Poucos versículos adiante, Paulo nos ensina com mais detalhes como devemos nos portar na caminhada cristã. Fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 10 a 13 Ele começa destacando que ficou muito alegre no Senhor. Note que a alegria aparece vinculada ao Senhor, não às circunstâncias. Em seguida, mencionam o cuidado que expressaram para com Ele. Isso fica mais claro nos versículos 14 a 16 do mesmo capítulo, em que o apóstolo explica que os macedônios eram investidores financeiros de seu ministério e enviavam recorrentemente ofertas para suprir suas necessidades. Entretanto, o homem de Deus faz questão de destacar que sua alegria não dependia do que ele enfrentava. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendia a viver contente em toda e qualquer situação. Então, ele define o toda e qualquer situação, falando tanto de passar necessidade como de ter em abundância e de estar alimentado e de passar fome. E conclui, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4, 13. Essa clássica afirmação de Paulo é frequentemente tirada do seu contexto. Muitos se utilizam dela para falar daquilo que podem fazer ou realizar ao passo que o apóstolo a empregou com referência àquilo que ele podia suportar. A ideia expressa em seu contexto era posso ter escassez e abundância, fome e provisão e permanecer alegre a despeito disso. Eu me alegro no Senhor e não nas circunstâncias. Minhas forças provém dele e não daquilo que enfrento diariamente. Como observamos no capítulo anterior, não deixamos de chorar tão somente por causa de mudanças nas circunstâncias, mas sobretudo porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8.10 Por isso, o cristão pode alegrar-se estando bem ou mal casado ou até divorciado, pode regozijar-se empregado ou desempregado com dinheiro guardado ou endividado, pode sentir júbilo saudável ou enfermo, livre ou preso. O profeta Isaías denunciou o mau comportamento dos israelitas que não cumpriam a lei do Senhor Isaías 58.1 a 5. Logo na sequência começou a exaltar os resultados positivos caso se arrependessem e agissem corretamente. Dentre eles destaca o seguinte, Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria Isaías 58.14 Davi também registrou, Na tua força, Senhor, o rei se alegra e acrescentou, Tu o enchestes de alegria com a tua presença Salmo 21.1 e 6. Deus é aquele de quem emana a nossa alegria. Paulo escrevendo a igreja de Tessalônica atestou, E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo apesar de muitos sofrimentos. 1 Tessalonicenses 1.6 O entendimento espiritual da palavra produzido pelo Espírito Santo seguido de receptividade da nossa parte produz alegria em nós não obstante às circunstâncias. Concluindo, há tempo de chorar, mas se esse tempo tem início também tem fim. As adversidades baterão a porta mas o consolo sobrenatural dos céus está à nossa disposição. E a combinação da comunhão com o Senhor, da ação do Espírito Santo em nós e do entendimento das escrituras com a fé depositada nelas será uma química explosiva que transformará a tristeza em alegria. Capítulo 5 Tipos de Choro O mesmo Deus que por intermédio do profeta Isaías declarou ao rei Ezequias ouvia a sua oração e via suas lágrimas segundo o rei 20 versículo 5 foi quem também mediante o profeta Malaquias afirmou ao povo judeu A outra coisa que vocês fazem cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos porque ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer Malaquias 2 13 No primeiro caso o Senhor demonstrou que as lágrimas podem chamar a sua atenção no segundo revelou que poderia ignorar o choro e que as lágrimas não sortiriam efeito algum e a razão que levou o Eterno a não se sensibilizar com as lágrimas dos judeus era a mesma que o fazia ignorar as ofertas deles o pecado Malaquias 2 14 Embora possa nos parecer contraditório o posicionamento divino é como sempre coerente a questão é que muitas vezes ignoramos o fato de que nem todo choro é igual eles podem até ser parecidos quando se avalia apenas o comportamento exterior contudo como foi dito a Samuel o Senhor não vê como o ser humano vê o ser humano vê o exterior porém o Senhor vê o coração 1 Samuel 16 7 o que diferencia perante Deus um choro de outro é o elemento interior tem a ver com a motivação por trás das lágrimas a distinção do certo e errado não se dá apenas pelo que se faz mas sim como ou porque se faz um exemplo disso é que Jesus em Mateus 6 1 a 8 confronta seus ouvintes a respeito dos temas da esmola da oração e do jejum em nenhum momento tais práticas são apresentadas como erradas até porque por si sós elas não são pelo contrário são bastante corretas o que Cristo condena é a motivação equivocada evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus Mateus 6 1 quando a coisa certa é feita ou com a motivação errada mesmo não sendo errada em si mesma passa a estar errada pela forma ou pelo motivo com que a fazemos em sua epístola o apóstolo Tiago menciona os crentes que não recebem de Deus por falta de oração nada tem porque não pedem Tiago 4 2 na sequência porém emana um comentário emenda um comentário sobre os que oram e assim como os que não oram também não recebem do Senhor pedem e não recebem porque pedem mal Tiago 4 3 a diferença entre as duas atitudes o primeiro grupo não fez a coisa certa enquanto o segundo fez a coisa certa do jeito errado e fazer o que é certo da forma errada acaba tendo o mesmo efeito que não fazer o que é certo quando Caim ofertou ao Senhor o que ele fez não era por si só errado o mesmo contudo não se pode dizer de como ele fez enquanto seu irmão entregou os primeiros frutos Gênesis 4 4 honrando a Deus e colocando-o em primeiro lugar Caim deixou o altíssimo por último no fim Gênesis 4 3 o problema não era a oferta e sim como ela foi entregue por isso o Criador o advertiu se procederes bem não é certo que serás aceito Gênesis 4 versículo 7 um último exemplo é o da ceia do Senhor Paulo escreveu aos Coríntios Paulo escrevendo aos Coríntios menciona o cálice da bênção que abençoamos primeiro Coríntios 10 16 porque o apóstolo denomina o cálice dessa maneira porque a bênção divina quando seamos a comunhão com o sangue e o corpo de Cristo proporcionam isso entretanto há também a advertência para não comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente a fim de que ninguém se torne réu do corpo e do sangue do Senhor 1 Coríntios 11 27 logo participar da ceia não é errado e ainda nos abençoa a menos que a coisa certa cear seja feita de forma errada indignamente assim também é com o choro não podemos imaginar que as lágrimas contenham em si mesmas o poder de atrair a atenção divina ou de provocar intervenções celestiais não é o choro que determina os resultados e sim a motivação por trás dele portanto faz-se necessário agora avaliar os tipos diferentes de choro motivação certa sabemos que muitas pessoas foram atendidas pelo Senhor ao longo da história no capítulo 13 estudamos alguns exemplos bíblicos de fiéis cujas lágrimas não foram ignoradas Ana, Davi e Ezequias são testemunhas de que podemos desfrutar o socorro do alto o resultado de suas lágrimas nos leva a deduzir que a motivação deles foi correta porém quando o assunto é motivação só Deus pode avaliar o que se passa no íntimo de cada um é difícil para o ser humano avaliar aquilo acerca do qual o Senhor não se pronunciou o coração do ser humano pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos mas o Senhor sonda o espírito provérbios 16 1 e 2 podemos a semelhança do salmista pedir a ajuda divina para uma sondagem de coração sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno Salmo 139 23 e 24 melhor que o autoexame que é bíblico 1 Coríntios 11 28 é o exame do alto voltando a análise das lágrimas há um tipo de choro por exemplo que é uma ordenança divina portanto sujeitem-se a Deus mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês limpem as mãos pecadores e vocês que são indecisos purifiquem o coração reconheçam a sua miséria lamentem e chorem que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará Tiago 4 7 a 10 vemos na passagem acima que Deus não só mandou chorar como também definiu o motivo do choro esse choro fala tanto de arrependimento como de humilhação as expressões sujeitem-se limpem as mãos purifiquem o coração e reconheçam a sua miséria destacam o arrependimento propriamente dito ao passo que humilhem-se diante do Senhor enfoca a humilhação que é parte do arrependimento e reflete a dependência de Deus e reconhecimento das limitações humanas no antigo testamento encontramos um apelo semelhante convertam-se a mim de todo o coração com jejum com choro e com pranto Joel 2 12 a ideia da abordagem do choro de arrependimento é realçar que se o motivo é proposto pelo próprio Deus e acatado e praticado pelo ser humano então manifestará inevitavelmente a motivação correta e havendo a motivação correta esse tipo de choro também conduzirá aos resultados prometidos humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará motivação errada todavia em contraponto ao choro com a motivação correta que produz resultado a intervenção divina também a outro tipo de choro que é ignorado por Deus como vimos na declaração do profeta Malaquias Malaquias 2 13 e relacionamos essa ausência de atenção divina à motivação errada por trás do choro enquanto dissertava sobre a motivação correta relacionei ao arrependimento agora ao tratar da motivação errada do choro abordarei a questão do remorso as escrituras registram o choro de Esaú filho de Isaac e neto de Abraão e levantando Esaú a voz chorou Gênesis 27 38 qual o contexto desse choro Jacó seu irmão mais novo por uma pequena diferença de tempo posto que eram gêmeos se fez por Esaú diante do pai que já cego pela idade avançada não reconheceu e o abençoou quando Esaú descobre que seu irmão o enganara grita com amargura e depois chora perante o pai suplicando uma bênção Gênesis 27 30 41 o antigo testamento apenas menciona o choro o novo testamento por sua vez traz mais luz e amplia o entendimento desse episódio interpretando do seguinte modo e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú o qual por um pranto de comida vendeu seu direito de primogenitura pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a bênção foi rejeitado pois não achou lugar de arrependimento embora com lágrimas o tivesse buscado Hebreus 12 16 e 17 constatamos aqui que houve lágrimas mas não arrependimento onde reside a diferença entendo que a diferença está em que o choro lamenta a perda sofrida apenas em termos da consequência e não da essência do erro o perfil o perfil que as escrituras traçam de Esaú revela um homem desinteressado de Deus sem genuíno temor em vez de mostrar anseio por perpetuar o propósito divino revelado a seu avô e seu pai ele parecia interessado apenas no aspecto terreno e efêmero da bênção o texto de Hebreus o apresenta como profano que tanto indica o que não é santo como o que é comum e esse adjetivo está relacionado ao fato de que Esaú antes mesmo de lamentar a bênção não recebida desprezou seu direito de primogenitura Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú exausto veio do campo e lhe disse por favor me deixe comer um pouco da coisa vermelha essa coisa vermelha aí pois estou exausto por isso deram-lhe o nome de Edom Jacó respondeu primeiro me vendo seu direito de primogenitura ele respondeu estou morrendo de fome de que me vale o direito de primogenitura então Jacó disse primeiro jure Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura Jacó e Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas ele comeu e bebeu levantou-se e saiu assim Esaú desprezou seu direito de primogenitura Gênesis 25 29 a 34 alguns detalhes merecem atenção nessa história primeiro não há nenhum indício bíblico de que o plano divino possa ser negociado por homens como dá a impressão de ter ocorrido aqui na transação entre os gêmeos as escrituras não conferem legitimidade a atrapaça de Jacó para obter o direito à bênção da primogenitura segundo o desprezo que Esaú demonstrou por seu direito de primogenitura indica que ele tratou como comum ou profano o que deveria ter sido valorizado como santo aí está o diferencial a bênção que Jacó era capaz de comprar foi tratada com desdém por Esaú terceiro a rejeição de Esaú registrada em hebreus não é humana e sim divina seu pai não o rejeitou Isaac foi enganado e reconheceu que não tinha como voltar atrás porém a bênção que ele proferiu tinha elemento profético e não podemos aceitar a ideia de que o Deus Todo-Poderoso foi enganado por Jacó a verdade é que há uma lei de reciprocidade a ser levada em conta o próprio Deus declarou honrarei aqueles que me honram porém desprezarei os que me desprezam primeiro Samuel 2.30 o final da história indica que o Senhor rejeitou a Esaú que o havia desprezado o menos preso de Esaú pelos valores de seus pais também é constatado nos matrimônios que contraiu com mulheres cananeias e ao tomar conhecimento de que Isaac e Rebeca enviaram Jacó para desposar alguém da família de sua mãe age com birra a fim de contrariar o padrão dos pais que mais que mera questão cultural visava preservar os valores que Deus lhes havia comunicado Esaú ouviu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã para tomar de lá esposa para si e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã soube também que Jacó obedecendo ao seu pai e a sua mãe havia ido a Padã Arã sabendo também que Isaac seu pai não via com bons olhos as filhas de Canaã Esaú foi a casa de Ismael e além das mulheres que já tinha tomou por mulher Malate filha de Ismael filho de Abraão irmã de Nebaiote Gênesis 28 6 a 9 a descrição do episódio dos casamentos contraídos por Esaú não consiste em mera informação fornece tanto detalhes como ênfases as expressões destacadas são nesse aspecto muito significativas levamos em conta ainda o histórico familiar Abraão havia demonstrado a mesma preocupação e cuidado ao enviar seu servo para buscar uma esposa para Isaac fora de Canaã fato que certamente não era ignorado por Esaú mesmo assim antes da bênção paterna ele se casou com duas mulheres cananeias e depois da bênção dada a seu irmão casou-se com uma terceira mulher para então deliberadamente afrontar os pais ou seja faltavam-lhe os valores e a honra aos pais e a Deus que havia firmado aliança com sua família tanto antes como depois da bênção de Isaac nota-se portanto de que espécie é o remorso que sentiu Esaú que nunca honrou a Deus devidamente ele lamenta que perdeu apenas em termos de consequências não da essência do erro a mesma atitude nós observamos em Saú que diante da repreensão de Samuel e do anúncio de sua rejeição pelo Senhor não deu nenhum sinal de arrependimento muito embora tenha reconhecido que pecou ele se preocupou apenas com sua reputação diante dos homens então Saú disse a Samuel pequei pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou porque temi o povo e dei ouvidos a voz deles mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor porém Samuel disse a Saú não voltarei com você por você ter respeitado por você ter rejeitado a palavra do Senhor ele também o rejeitou como rei sobre Israel quando Samuel se virou para ir embora Saú o segurou pela borda do manto e este se rasgou então Samuel lhe disse hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você também a glória de Israel não mente nem muda de ideia porque não é homem para que mude de ideia então Saú disse pequei mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus 1 Samuel 15 23 a 30 contrastando a isso eis a atitude de Davi que tendo sido confrontado por Natan admitiu pequei contra ti contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos Salmo 51 4 enquanto Saú se preocupou com sua reputação diante dos outros Davi preocupou-se com sua reputação diante de Deus Saú incomodou-se com as consequências do seu pecado e Davi com a essência do seu pecado que o afastou da presença do Senhor não me lances fora da tua presença nem me retires do teu santo espírito Salmo 51 11 outro exemplo de remorso em vez de arrependimento é o de Judas Iscariotes o discípulo traidor então Judas que o traiu vendo que Jesus havia sido condenado tocado de remorso devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos dizendo pequei traindo sangue inocente eles porém responderam que nos importa isso é com você então Judas tirando as moedas de prata para dentro do tempo retirou-se e se enforcou Mateus 27 3 a 5 a palavra grega traduzida por remorso é metadeu melomai termo que aparece apenas 6 vezes no novo testamento é de fato uma palavra diferente de metanoio o termo grego mais usado no novo testamento para referir-se a arrependimento o léxico de Strong comparando as duas palavras aponta que metamelomai refere-se a uma mudança emocional pesar equivalente a remorso enquanto metanoio designa palavra reversão de propósito moral conhecida como arrependimento porém termina por concluir que essa distinção parece não se manter pelo uso ainda que metanoio parece ser um termo mais completo e mais nobre expressivo de ação e fim moral indicado não somente pela sua derivação mas pela maior frequência do seu uso e pelo fato de ser usado muitas vezes no imperativo em suma a definição de remorso em vez de arrependimento tem mais a ver com a análise do comportamento de Judas que com precisão de tradução ou origem etimológica acerca disso vale citar um comentário do pastor e escritor Hernandes Dias Lopes a tristeza pelo pecado produz arrependimento verdadeiro e o arrependimento atinge três áreas vitais da vida razão emoção e vontade arrependimento é em primeiro lugar mudança de mente é transformação intelectual é abandonar conceitos e valores errados e adotar os princípios e valores de Deus arrependimento é também mudança de emoções é sentir tristeza pelo erro e não apenas pelas consequências dele é sentir nojo do pecado mas finalmente arrependimento implica uma mudança da vontade é dar meia volta e seguir um novo caminho Judas Iscariotes passou pelas duas primeiras fases do arrependimento intelectual e emocional ele reconheceu seu erro confessou sentiu tristeza por ele mas não se voltou para Deus essa é a diferença entre remorso e arrependimento a tristeza piedosa não para no primeiro ou segundo estágio mas avança para o terceiro que é uma volta para Deus foi assim com Pedro ele não apenas reconheceu seu erro e chorou por ele mas voltou-se para Cristo foi assim com o filho pródigo não apenas caiu em si mas voltou para a casa do pai arrependido recapitulando há tipos distintos de choro aquele com a motivação certa e aquele com a motivação errada também vimos que o primeiro relacionado ao arrependimento é o processo inverso da tristeza sendo transformado em alegria destacamos ainda que assim como há tipos distintos de alegria também há de tristeza por fim vimos que segundo o tipo de choro está relacionado ao remorso e por isso é ignorado por Deus se entendemos as diferentes versões do choro então poderemos nos avaliar melhor a fim de evitar aquilo que desagrada ao Senhor capítulo 6 o processo inverso não podemos perder de vista que o fio condutor deste livro a mensagem principal diz respeito a como Deus transforma a tristeza em alegria por ora contudo tratarei de um aparente paradoxo uma suposta incoerência no capítulo anterior mencionei brevemente um texto que aqui quero abordar com mais detalhes cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês limpem as mãos pecadores e vocês que são indecisos purifiquem o coração reconheçam a sua miséria lamentem e chorem que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará Tiago 4 8 a 10 quando o assunto é arrependimento a instrução divina parece sugerir um processo inverso é o riso que transforma em pranto e a alegria que se torna tristeza num primeiro olhar isso contradiz nossa proposta de demonstrar com base nas escrituras a disposição que Deus tem de fermentar as lágrimas no odre e convertê-las em alegria a seguir então apresentarei os fatos que nos ajudarão a enxergar o quadro completo e dissipar essa aparente contradição não há dúvidas de que Deus se interessa por nossa alegria não à toa Jesus nos instruiu até agora vocês não pediram nada em meu nome peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa João 16 24 e isso não foi um comentário isolado é parte de uma doutrina bíblica declarada de forma recorrente e evidente Paulo escrevendo aos crenças de Roma asseverou e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria Romanos 15 13 os cristãos de Corinto aos cristãos de Corinto o apóstolo apresentou um aspecto importante de seu ministério ao declarar somos cooperadores da alegria de vocês segundo Coríntios 1 24 convém todavia entender a que tipo de alegria as escrituras se referem quando Deus criou o ser humano ele o proibiu de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal tal restrição poderia parecer uma restrição à alegria ao prazer e à realização da raça humana na verdade porém a restrição visava justamente lembrar o homem de que sua verdadeira alegria encontrava-se no relacionamento com Deus não na busca de falsas alegrias aqueles prazeres momentâneos que o afastariam do propósito divino e da única fonte de prazer duradouro portanto é preciso entender qual a alegria que Deus deseja nos proporcionar Jesus disse a seus discípulos tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa João 15 11 as palavras do mestre são empolgantes ele não apenas quer nossa alegria como também deseja que alcancemos a medida cheia plena dessa alegria contudo não podemos enfocar esse aspecto e ignorar a frase anterior Jesus foi enfático ao declarar para que a minha alegria esteja em vocês aqui se percebe qual é a alegria que Deus se propõe conceder à humanidade o mesmo apóstolo João que enviou diretamente do Senhor as palavras acima e as registrou em seu evangelho também observou em sua primeira epístola ora a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa 1 João 1 1 a 4 o fato é que não é possível experimentar a plena felicidade a não ser em Cristo demonstramos no primeiro capítulo que a entrada da tristeza e da dor na humanidade se deu justamente através do pecado da quebra da comunhão com Deus o evangelho anuncia a obra redentora de Jesus para restaurar aquilo que se perdeu por causa do pecado portanto não se trata de alegria pela alegria sem essa fundamental distinção a mensagem da alegria se torna mera expressão de hedonismo que determina o prazer como bem supremo finalidade e fundamento de vida moral Deus e a comunhão com ele é a fonte da verdadeira plena e duradoura alegria por isso Davi pelo Espírito Santo afirmou tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença a plenitude de alegria a tua direita a delícias perpetuamente salmo 16 11 partindo dessa premissa o pecado é um assassino da verdadeira alegria uma vez que nos desconecta da fonte daí o senhor por meio de Isaías advertir que as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus Isaías 59 2 daí também Malaquias anunciar que as lágrimas dos israelitas estavam sendo ignoradas Malaquias 2 13 o pecado nos desconecta da fonte da alegria e não há remédio para isso senão o arrependimento que precede o perdão e a restauração divina no salmo 51 a confissão de arrependimento de Davi após seu pecado combate seba lemos compadece-te de mim ó Deus segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim pequei contra ti contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar salmo 51 1 a 4 essas palavras externam um patente arrependimento que é o reconhecimento de que falhamos para com Deus as elas são acompanhadas de uma oração de restauração que também precisa ser levada em conta purifica-me com sopa e ficarei limpo lava-me e ficarei mais alvo do que a neve faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades crie em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável não me lances fora da tua presença nem me retires o teu santo espírito restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário salmo 51 7 a 12 o salmista entendia que não havia alegria fora da presença de Deus e se o espírito santo fosse retirado dele a alegria da salvação também o seria ou seja a alegria verdadeira que Davi não encontrou no adultério não é compatível com o pecado em sua oração sacerdotal Jesus intercede junto ao pai pelos seus discípulos para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos João 17 13 como podemos ter a alegria dele em nós na sequência ele também ora santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade João 17 17 santificação produz alegria em sua carta aos filipenses Paulo destaca a importância de permanecer com eles e ajudá-los para que progridam e tenham alegria na fé Filipenses 1 25 o progresso espiritual no qual a santificação está inclusa proporciona nos alcançar a alegria na fé a alegria do senhor não é compatível com o pecado nem com nenhum retrocesso espiritual simples assim estabelecido esse fundamento volto ao assunto do processo inverso mencionado por Tiago se a vontade de Deus é transformar a tristeza em alegria qual a razão de ordenar que convertamos a alegria em tristeza basta distinguir os tipos de alegria a falsa alegria do pecado e das gratificações da carne e a verdadeira alegria que emana da presença do Senhor quando o Pai Celeste fala sobre transformar nossa tristeza ele aponta para o resultado final que é a alegria dele porém quando manda que convertamos a alegria em tristeza não está se referindo a um retrocesso do que fez por nós sua exigência é que nos livremos da falsa alegria que indevidamente ocupou espaço em nosso íntimo e substituiu a verdadeira alegria que dele procede ao empregar a expressão falsa alegria não a limito apenas ao pecado estando-a a qualquer forma de prazer estendo-a a qualquer forma de prazer que invada nossa vida como substituição da verdadeira alegria que procede da comunhão com Deus em meu livro até que nada mais importe apresenta um outro inimigo que diferentemente do pecado não aparenta ser tão perigoso a distração e quando alguém é enredado por ela o erro normalmente não é mensurado pelo que se faz e não costuma ser errado em si mesmo e sim pelo que se troca a fonte da verdadeira alegria por exemplo Moisés admoestou da parte do Senhor aquela geração de israelitas que entraria em Canaã naquela terra eles desfrutariam das bênçãos prometidas pelo próprio Deus ainda assim foram advertidos de que mesmo em meio as bênçãos celestiais poderiam ser distraídos a ponto de substituir a verdadeira alegria do relacionamento com o Senhor por aquelas alegrias que embora não fossem necessariamente pecaminosas acabariam por levá-los a pecar e afastar-se do Altíssimo o recado foi muito específico e intencional tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus deixando de cumprir os seus mandamentos os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos depois de haverem edificado boas casas e morado nelas depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar a sua prata e o seu ouro e ser abundante tudo o que vocês têm se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus que os tirou da terra do Egito da casa da servidão que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras de escorpiões e de aridez onde não havia água e que fez sair água da rocha para vocês beberem que no deserto os sustentou com maná que os pais de vocês não conheciam para humilhar vocês para por vocês a prova e afinal lhes fazer bem portanto não pensem a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas pelo contrário lembrem-se do Senhor seu Deus porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês como hoje se vê Deuteronômio 8 11 a 18 portanto temos de distinguir os tipos de alegria apresentadas nas escrituras há a verdadeira alegria procedente do Senhor e acessível aos que tem comunhão com Ele mas também há as falsas alegrias que nos afastam dEle e nessa categoria enquadram-se tanto o pecado como as distrações por outro lado não podemos desconsiderar que também há tipos distintos de tristeza a tristeza que o Senhor quer tirar de nós quando a transforma em alegria não é o mesmo tipo de tristeza que Ele propõe a que necessita de arrependimento Paulo comentou essa diferença com os fiéis de Corinto porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta não me arrependo embora já tenha me arrependido pois vi que aquela carta os deixou tristes ainda que por breve tempo mas agora me alego não porque vocês ficaram tristes mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento pois vocês foram entristecidos segundo Deus para que de nossa parte não sofréssemos nenhum dano porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar mas a tristeza do mundo produz morte segundo Coríntios 7 8 a 10 a tristeza do mundo produz morte enquanto a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação obviamente não são tristezas do mesmo gênero não carregam nenhuma similaridade naquilo que produzem nas pessoas acerca da tristeza benéfica segundo Deus Hernandes Dias Lopes comenta a tristeza segundo Deus é a ferida que cura é a asepsia da alma é a faxina da mente é a tristeza que leva o homem a fugir do pecado para Deus e não de Deus para o pecado é a tristeza que leva o homem a abominar o pecado e não apenas as consequências dele a tristeza pelo pecado produz arrependimento verdadeiro e o arrependimento atinge três áreas vitais da vida razão emoção e vontade a respeito da tristeza maléfica segundo o mundo pode-se afirmar que ela surge no momento em que se encerra a ilusão da falsa alegria quando chega a conta do pecado com suas consequências penso que era sobre isso que Salomão falava quando escreveu há caminho que ao ser humano parece direito mas o fim dele é caminho de morte até no riso o coração pode ter dor e o fim da alegria pode ser a tristeza o infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder provérbios 14 12 a 14 não há sabedoria fora da instrução divina revelada nas escrituras por isso a palavra de Deus nos adverte confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas provérbios 3 5 e 6 em outras palavras confie que Deus está certo e que você não terá nenhuma ideia melhor que a dele paute seu caminho por aquilo que o eterno diz e dessa maneira você se sairá e se sairá bem quando a Bíblia afirma que até no riso o coração pode ter dor e o fim da alegria pode ser a tristeza isso está relacionado com as consequências que o infiel sofre por ter escolhido os próprios caminhos em vez dos caminhos de Deus ou seja não se advoga aqui que a verdadeira alegria não seja duradoura pelo contrário defende-se que a falsa alegria termina em tristeza e considerando a adjetivação de morte dada esse tipo de caminho entende-se também que o resultado final da falsa alegria é a tristeza segundo o mundo que produz morte o pecado jamais deve ser tolerado se houve queda deve haver pronto arrependimento aliás a cultura do lamento pelos pecados nunca foi esperada só de quem pecou o profeta Joel convocou os sacerdotes ministros do altar a lamentarem a condição pecaminosa de sua nação Joel 1 13 e 14 o profeta Daniel jejuou lamentou e orou pelos pecados do seu povo e até das gerações que o antecederam Daniel 9 3 a 19 o apóstolo Paulo também demonstrou postura semelhante quando mencionou aos coríntios o receio de que indo outra vez o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu venho a chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram segundo coríntios 12 e 21 compreendemos assim que não há contradição em Deus que transforma tristeza em alegria ordenar que convertamos a alegria em tristeza quando nós que servimos a Deus estamos tristes por situações externas ou internas que não ferem o propósito divino ele disponibiliza meios para que essa tristeza se transforme na verdadeira alegria que procede dele porém quando estamos iludidos com a falsa alegria do pecado ou daquilo que nos distrai de Deus que não é duradouro e termina em morte Deus nos convoca ao abandono dessa falsa alegria por meio do arrependimento para que então e somente então voltemos ao ciclo a que ele se propõe transformar aquela tristeza segundo Deus gerada pelo arrependimento naquela verdadeira plena e duradoura alegria que dele emana essa é a única tristeza proposta por Deus temporária e com o claro objetivo de produzir restauração espiritual inclusive da alegria ela não sabota a vontade dele que inclui nossa alegria pelo contrário a garante talvez tenha sido justamente por isso que o grande escritor irlandês C.S. Lewis afirmou minha ideia independentemente do seu valor é de que toda tristeza que não advenha do arrependimento de um pecado concreto e não caminhe depressa rumo a correção ou a restituição concreta ou que não tenha origem na piedade e não se apresse rumo a um assistencialismo ativo é simplesmente ruim capítulo 7 por que você está chorando eu amo a descrição bíblica da ressurreição de Cristo certa ocasião me questionaram se você pudesse ter sido testemunha ocular de algum relato bíblico qual seria sua escolha não nem titubeei disparei eu escolheria a ressurreição de nosso senhor são vários os motivos porque a boa nova do evangelho compreende não só a morte vicária de Jesus por nós como também o seu retorno dentre os mortos Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras 1 Coríntios 15 13 e 4 porque sem o desfecho da ressurreição nossa redenção estaria incompleta se Cristo não ressuscitou é vã fé que vocês tem e vocês ainda permanecem nos seus pecados 1 Coríntios 15 e 17 porque a fé que salva implica o reconhecimento de que Jesus Cristo venceu a morte se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos você será salvo Romanos 10 9 mas a ressurreição também me fascina pelo impacto que produziu na vida dos que testemunharam aquele evento extraordinário os primeiros discípulos era com base nesse episódio que eles proclamavam Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas Atos 2 32 o livro de Atos registra repetidas vezes a centralidade da ressurreição para a mensagem apostólica diante das acusações dos líderes judeus por exemplo Pedro e os demais apóstolos afirmaram É mais importante obedecer a Deus do que os homens O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vocês mataram pendurando-o num madeiro Deus porém com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados e nós somos testemunhas destes fatos nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem Atos 5 29 a 32 De acordo com os evangelhos a primeira aparição de Cristo ressuscitado foi a Maria Madalena é João quem apresenta o registro mais detalhado do episódio Maria permanecia junto à entrada do túmulo chorando Enquanto chorava abaixou-se olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de braços sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado uma cabeceira e outra aos pés Então eles perguntaram Mulher Por que você está chorando? Ela respondeu Por que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram Depois de dizer isso ela se virou para trás e viu Jesus em pé mas não reconheceu que era Jesus Jesus lhe perguntou Mulher Por que você está chorando? A quem você procura? Ela supondo que ele fosse o jardineiro respondeu Se o Senhor o tirou daqui diga-me onde o colocou e eu o levarei Jesus diz Maria ela voltando se lhe disse em hebraico Rabone Rabone quer dizer mestre Jesus continuou Não me detenha porque ainda não subi para o meu pai mas vá até os meus irmãos e diga a eles Subo para o meu pai e o pai de vocês para o meu Deus e o Deus de vocês Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos Eu vi o Senhor e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas João capítulo 20 versículo 11 ao 18 Maria Madalena foi questionada duas vezes com a mesma indagação Mulher por que você está chorando? É evidente que não se tratava de uma busca por informação primeiramente porque o motivo era óbvio e ela já havia respondido aos anjos quando o próprio Senhor a questionou Em segundo lugar por que o Cristo ressuscitado é onisciente isto é sabe das coisas sabe todas as coisas logo não era falta de conhecimento da resposta que o levava a indagar aquela mulher ao meu ver a meu ver como na maioria das vezes em que o Deus onisciente faz perguntas aos seres humanos a pergunta visava conduzir a uma análise por trás do questionamento por que você está chorando? Havia um chamado a reflexão neste caso poderia ser entendido mais ou menos assim você realmente tem motivo para chorar? Choro desnecessário o fato é que da perspectiva divina não havia razão alguma para o choro de Maria Madalena Cristo não estava mais morto havia ressuscitado seu corpo não fora roubado acontece que Maria ainda não havia sido informada de uma nova realidade até então desconhecida que logo interromperia seu choro uma vez atualizada da novidade não haveria por que continuar a chorar algo relativamente semelhante ocorre em uma das visões de João em Apocalipse capítulo 5 Diante do livro selado com sete selos que pessoa alguma nem no céu nem sobre a terra nem debaixo da terra conseguia abrir João admitiu eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele então um dos anciãos que ficavam diante do trono de Deus disse a João não chores eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos Apocalipse 5 1 a 6 João chorava porque sua perspectiva estava errada ou no mínimo incompleta a notícia de uma nova realidade vem então acompanhada de um apelo para que ele não chore nessa nova perspectiva não havia motivo para chorar penso que era isso que o nosso senhor procurava comunicar a Maria Madalena permitam-me apresentar outra ilustração quando os irmãos de José o venderam como escravo combinaram de mentir ao próprio pai para justificar a ausência do irmão em sua trama visando corroborar a versão por eles combinada de que o irmão fora despedaçado por alguma fera apresentaram as vestes de José rasgadas e ensanguentadas qual foi a reação de Jacó o patriarca rasgou as suas roupas vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias embora seus filhos procurassem consolá-lo ele se recusava dizendo chorando descerei a sepultura para junto do meu filho Gênesis 37 34 a 36 Israel chorava porque de sua perspectiva seu querido filho José havia morrido apenas muitos anos depois quando descobriria a verdade ele entenderia que chorou enganado sem motivo real minha intenção aqui não é discutir porque Deus permitiu que Maria Madalena João e Jacó acreditassem naquilo em vez de lhes revelar de imediato a verdade é apenas pontuar que se de alguma forma eles tivessem tido acesso a verdade descobririam que não havia razão para chorar ao longo do livro já abordamos vários aspectos do choro e as maneiras pelas quais Deus pode transformar a tristeza em alegria descobrimos que há lágrimas que chamam a atenção de Deus e lágrimas que não fazem conferimos também que quando as lágrimas atraem a intervenção divina dois tipos de mudança podem ocorrer ou as circunstâncias mudam ou nós somos mudados aqui almejo apresentar um outro aspecto da consolação divina as ocasiões em que o Senhor nos faz enxergar que estamos chorando por algo desnecessário devido a falta de informação de uma circunstância que já foi mudada essa intervenção divina se baseia na comunicação de alguma verdade que ignorávamos ou na atualização de um fato da qual não dispunhamos ela envolve a troca da perspectiva humana incompleta pela perspectiva divina completa para que isso aconteça todavia é necessário que saibamos qual é a visão celestial dos fatos o que nos remete a questão como podemos conhecer a perspectiva divina Maria e João receberam explicações acerca dela e nós também podemos receber ainda que não seja por meio de uma visão extraordinária como se deu com eles temos a nossa disposição tanto a palavra de Deus como a possibilidade de receber a orientação do Espírito Santo que habita em nós dois mundos duas realidades em primeiro lugar devemos reconhecer que convivemos com dois mundos distintos o espiritual e o natural esses mundos ou dimensões também são denominados invisível e visível ora a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que não se veem pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis hebreus 11 1 a 3 a fé é apresentada como a convicção de fatos que não se veem porque ela é tão necessária a ponto de se afirmar repetidamente que o justo viverá da fé romanos 1 17 galatas 3 11 hebreus 10 38 porque temos de nos relacionar não apenas com o mundo da matéria que se percebe pelos sentidos mas também com o mundo espiritual e justamente porque o plano espiritual é invisível aos olhos naturais é que se requer de nós a fé muitas vezes porém na prática da vida cristã nós amigos como se nos relacionássemos nós agimos como se nos relacionássemos apenas com o mundo visível e a verdade é que essas duas realidades raramente estão alinhadas em harmonia o mais comum é que elas entrem em choque um exemplo disso é o episódio em que o profeta Eliseu encontrava-se em Dotã e o rei da Síria mandou prendê-lo segundo o rei 6.13 a descrição desse episódio é bastante elucidativa quanto ao tema que estamos abordando aqui então o rei enviou para lá cavalos carros de guerra e um grande exército eles chegaram de noite e cercaram a cidade o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair eis que tropas cavalos e carros de guerra haviam cercado da cidade então o moço disse a Eliseu ai meu senhor que faremos ele respondeu não tenha medo porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles e Eliseu orou e disse senhor peço-te que abra os olhos dele para que veja o senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu segundo o rei 16 14 a 17 o servo de Eliseu descobre pela manhã uma realidade diferente da noite anterior quando foram dormir a cidade estava cercada pelo exército inimigo e foi essa constatação que deixou o moço temeroso e angustiado e o levou a questionar o homem de Deus ai meu senhor que faremos duas verdades importantes me chamam a atenção neste ocorrido a primeira é que Eliseu está ciente de que seu moço ignora ou seja de que há dois mundos distintos o visível e o invisível a segunda é que cada dimensão tem a sua própria realidade o profeta fez uma afirmação que não podia ser atestada pela visão natural são mais os que estão conosco do que os que estão com eles nesse momento a matemática de Eliseu parecia estar equivocada a bíblia enfatiza a existência de um grande exército numeroso suficiente para trazer desespero ao servo de Eliseu a conta parece não bater por que porque aquele rapaz estava olhando para uma única direção ou melhor para uma única dimensão seu foco recaia tão somente sobre o mundo natural visível aos seus olhos naturais por isso Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos daquele moço somente assim ele perceberia o outro mundo que olhos são esses pelos quais o profeta orou são os olhos espirituais a fim de que seu ajudante enxergasse uma realidade diferente da que os olhos naturais contemplavam a realidade espiritual e quando o senhor abriu os olhos do jovem ele deparou então com a outra realidade um exército espiritual cercando o homem de Deus e aquela cidade tratava-se de anjos designados para defendê-los em número superior ao exército humano que havia sido designado para prendê-los você acha que se aquele rapaz permanecesse apenas com a visão natural ele teria reagido bem de modo algum o que o ajudou a ter a atitude correta a atitude que Eliseu já demonstrava foi o seu acesso a uma realidade distinta daquela que tanto perturbava de igual modo há momentos na vida em que estamos abatidos até os prantos por situações que não são necessariamente o veredito final sobre aquela questão estamos vislumbrando apenas uma perspectiva a natural e a exemplo do que fez com o servo de Eliseu Deus pode abrir os nossos olhos espirituais e nos fazer enxergar aquilo que não perceberíamos apenas com a vista natural uma das minhas primeiras experiências de transformação de percepção acompanhada de mudança de condição ocorreu logo no início do meu ministério compartilhe esse relato com mais detalhes no meu livro o agir invisível de Deus em 1993 sofri um acidente de carro no qual a minha vida somente por um milagre foi preservada os médicos e enfermeiros que me prestaram socorro atestaram isso alguém lá em cima estava cuidando de você disseram entretanto apesar do inegável livramento experimentado eu passei um tempo de profunda tristeza e dor durante mais de um ano questionei a Deus continuamente sobre a razão daquele acidente indagava não só porque aquilo havia acontecido como também porque o Senhor havia permitido eu dizia em minhas orações que era grata ao Senhor por minha vida ter sido poupada mas que não entendia porque o acidente não for evitado às vezes tentamos ensinar a Deus como trabalhar em vez de apenas descansar em confiança uma vez que ele sabe o que faz foi o que aconteceu comigo um ano e três meses depois do acidente quando eu estava sendo ordenada ao ministério pastoral a perspectiva divina invisível me foi revelada de modo surpreendente três pastores oravam comigo e com os demais colegas que estavam sendo estabelecidos naquela equipe pastoral Miguel Piper Thomas Wilkins e Francisco Gonçalves cada um deles trouxe palavras proféticas muito precisas naquele momento mas o Francisco falou dos segredos do meu coração de modo profundo e acurado e só descobriu o que aconteceu naquele dia cerca de um mês depois lanço mão de uma porção do livro já mencionado para repartir o episódio que me ajudou a entender o que sinto aqui enquanto o pastor Francisco orava por mim Deus lhe abriu os olhos espirituais e ele viu um anjo em pé ao meu lado o mensageiro celestial se apresentou de maneira formal dizendo fui enviado da parte do Deus Altíssimo para te fazer saber algumas coisas acerca desses ministérios a referência no plural envolvia nós três você tem uma preocupação muito grande por eles mas Deus lhes faz saber que eles estão nas mãos do Senhor e que estão no lugar certo na hora certa fazendo a coisa certa após essa referência ao nosso ministério plural a palavra passou a ser especificamente sobre a minha vida então veio a explicação pela boca do mensageiro celestial ele estava avançando a níveis ministeriais sem que estivesse pronto tratado para isso por isso foi necessário quebrar algumas pontes mas ele é rebelde e não aceita o tratamento de Deus quanto àquele acidente do ano passado diga-lhe que Satanás tentou tirar-lhe a vida mas diga porque Deus o permitiu embora sem deixar que a sua vida fosse tocada o seu ministério estava crescendo muito rapidamente sem que ele fosse trabalhado no mínimo e nesse ritmo ele sucumbiria debaixo do peso do seu próprio ministério era somente uma questão de tempo por isso Deus o deteve também para trazê-lo a esta cidade e submetê-lo ao seu tratamento e quando ele estiver pronto o Senhor o liberará para abençoar esta nação e lhe dará um ministério de proporções ainda maiores eu jamais teria imaginado vislumbrar uma perspectiva tão diferente daquela em que minha limitação de visão e compreensão meramente natural dos fatos eu estava confinado mas o que foi comunicado mudava completamente a minha vida a minha visão de Deus e das circunstâncias pelas quais eu havia passado transcrevo outra porção do livro na qual compartilho o resultado da nova percepção das coisas o impacto dessa mensagem foi e ainda é muito forte em minha vida até hoje quando conto essa experiência emociono-me e ao mesmo tempo me envergonho muitas vezes eu questionei a justiça e a fidelidade de Deus por ele ter permitido que esse acidente ocorresse eu não falava isso mas repetidas vezes eu tinha esses pensamentos e enquanto eu assim o julgava no meu coração ele estava cuidando de mim o senhor estava me protegendo de algo pior ele não me abandonou naquela hora ele nunca nos abandona ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos jamais haverá um dia sequer em nossas vidas que o senhor não esteja ao nosso lado o nosso problema é que tentamos compreender e agir o agir de Deus ao invés de confiarmos que ele está no controle mesmo que de um modo estranho aos nossos olhos e a nossa maneira de pensar o meu coração quebrantou-se quando eu entendi o que havia acontecido pedi perdão ao senhor por não ter confiado nele de todo o meu coração por ter duvidado interiormente e murmurado contra ele eu sei que Deus me perdoou mas até hoje sinto vergonha do papelão que fiz como fui tolo insensato muitos cristãos tem feito exatamente isso ficam criticando a Deus enquanto ele os defende protege e provê o seu melhor para eles somos os únicos injustos e também ingratos nessa história e não Deus penso que vivenciei algo muito parecido com aquilo que se deu com Maria Madalena foi como se o senhor também estivesse me perguntado por que você está chorando os fatos que determinavam a realidade ainda que anteriormente ocultos aos meus olhos tornaram-se inquestionáveis e ao explicar-me o outro lado da história aquele anjo me ajudou a constatar que eu não tinha motivo para ter chorado e sofrido tanto naqueles 15 meses seguintes ao acidente de cá Deus estava cuidando de mim ao contrário do que as circunstâncias e as emoções poderiam sugerir ele não havia me abandonado um instante sequer enxergando pela ótica da palavra enfim percebi que a despeito de minha ignorância havia outra realidade que eu não havia levado em consideração naquela ocasião o senhor também me disse que embora tivesse me explicado o que se dera por trás daquele acidente isso não significava que ele sempre fosse detalhar os processos que se dão fora da vista dos nossos olhos ou seja eu deveria aprender a confiar nele e enxergar a realidade do mundo espiritual através das lentes de sua palavra o fato é que a visão do ajudante de Eliseu se confirmou a realidade que as escrituras já apresentavam o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra salmo 34 7 porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem vocês em todos os seus caminhos salmo 91 11 ou seja não precisamos enxergar a realidade do mundo espiritual por meio de uma visão aberta para somente então tomar conhecimento dela se a bíblia fala acerca daquilo precisamos aceitar como verdade e pela fé a convicção das coisas que não se veem agirmos de acordo com aquela realidade assim aquela experiência foi profundamente marcante em minha vida a dor que senti na crise posterior ao acidente não foi pelas perdas materiais era o sentimento de abandono a percepção equivocada de que Deus não estava cuidando de mim todavia as lágrimas que derramei a angústia que enfrentei não tinham o menor sentido diante da nova percepção assim como Maria Madalena constatou que Cristo não estava morto e seu corpo não fora roubado eu também pude constatar que o Pai Celeste nunca deixou de estar ao meu lado e cuidar de mim mas a verdade é que essa percepção já estava revelada em sua palavra foi Deus mesmo quem disse de maneira alguma deixarei você nunca jamais o abandonarei Hebreus 13 5 Cristo antes de subir aos céus prometeu eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Mateus 28 20 o evangelho de Mateus começa com a descrição da entrada de Jesus neste mundo em forma humana enfatizando sua revelação como Emmanuel o Deus conosco não é maravilhoso que o mesmo evangelho termine descrevendo o retorno de Cristo aos céus sem privar nos contudo de sua presença o grande impacto que a mensagem daquele anjo teve sobre minha vida em novembro de 1994 foi ajudar-me a compreender que na verdade não precisamos de explicações angelicais para os desafios que enfrentamos basta aceitar a veracidade da palavra de Deus e se deixar ser guiado por ela a realidade de que Deus está comigo em todo o tempo e em todas as circunstâncias já foi revelada está escrito aquele anjo só me ajudou a entender que eu deveria ter levado aquilo a sério confiado mesmo sem entender a ótica do Espírito Santo há momentos em que enfrentamos situações para as quais não dispomos de orientações específicas das escrituras ainda assim em tais momentos podemos usufruir dos benefícios de nosso relacionamento com o Espírito Santo é surpreendente observar no livro de Atos como os primeiros discípulos desfrutavam dessa comunicação com o Espírito de Deus observe um exemplo enquanto Pedro meditava a respeito da visão o Espírito lhe diz estão aí três homens à sua procura portanto levante-se desse vá com ele sem hesitar porque eu os enviei Atos 10 19 e 20 essa informação se deu no âmbito pessoal ou seja acompanhar aqueles homens cientes de que Deus os enviara não foi uma decisão determinada por alguma instrução específica das escrituras mais adiante com os desdobramentos daquele episódio quando a salvação se manifestou aos gentios na casa de Cornélio os apóstolos sentiram a necessidade de fundamentar pela palavra de Deus a doutrina geral a respeito da vontade do Senhor para com os judeus para com os não judeus a orientação divina a Pedro contudo tinha caráter personalizado dizia respeito ao que Deus esperava justamente daquele apóstolo exatamente naquele momento recordo-me de uma ocasião específica em que me encontrava batido por uma série de circunstâncias dentre elas a que parecia ser a mais irrelevante começou a ganhar espaço em meu íntimo em 2002 depois de nove anos auxiliando no pastorado da comunidade vida em Guarapuava no interior do Paraná senti-me dirigido pelo Senhor a avançar para uma nova fase ministerial que envolveria a plantação de outras igrejas entendi claramente enquanto orava pelo assunto que o Senhor me chamava a um lugar de profunda dependência dele e decidi atender ao desafio de não aceitar salário algum naquele novo estágio convidei várias famílias de diversas cidades a unirem-se a mim naquele projeto e nos mudamos para Irati a uns 100 quilômetros de distância de onde morávamos agora além de não ter sustento pessoal definido eu ainda teria a responsabilidade de suprir outras seis famílias além da minha em razão disso a fim de investir naquela visão eu e minha esposa a Kelly vendemos tudo o que tínhamos a casa e o carro a venda dos meus livros se tornou a principal fonte de recursos para seguir investindo nos desafios que se seguiram e nunca nos arrependemos de nenhum sacrifício feito em prol do reino de Deus passados uns dois anos e meio do início daquele novo trabalho dentro da visão de seguir plantando igrejas nós nos mudamos para Curitiba onde ofertamos ainda no primeiro ano daquele novo projeto outros dois carros vivíamos para servir a Deus e as pessoas para doar o que tínhamos e a nós mesmos por causa do evangelho entretanto a certa altura depois de me dar conta do que havia muito tempo eu não recebia nenhum presente ou expressão de reconhecimento das pessoas a quem eu servia em tantos lugares um incômodo começou a instalar-se dentro de mim e então aquele incômodo evoluiu tornando-se cada vez mais amargo uma tristeza passou a me dominar eu me pegava pensando frequentemente no que entendia ser uma falta de gratidão por todos os nossos esforços de doação embora procurasse me consolar com a ideia de que estava fazendo aquilo primeiramente para Deus no entanto outro sentimento de modo sutil sorrateio também começou a permear meus pensamentos depois de tanto plantio onde estava a colheita estávamos sem um automóvel e em poucos anos já havíamos ofertado vários para não falar de nossa casa certa noite eu não conseguia dormir e aproveitei para na cama mesmo orar baixinho enquanto minha esposa dormia ao meu lado as lágrimas corriam pelo meu rosto e não eram de quebrantamento elas pareciam atravessar um sentimento de decepção fui honesto com Deus abri o coração e desabafei ciente de que o Deus onisciente não dependia da minha confissão para saber o que se passava comigo entendia que precisava reconhecer minha condição diante dele e buscar ajuda e aos poucos enquanto orava e chorava o sono parecia estar prevalecendo não sei se adormeci ou se senti em um estágio de consciência espiritual ou se entrei em um estágio de consciência espiritual a verdade é que não tenho explicação para o que aconteceu naquele momento recordo que de repente uma voz doce e firme falou comigo você foi enganado eu não deixei de cuidar de você ou de reconhecer o que você tem feito e nem as pessoas que você tem servido neste exato momento há uma mobilização da parte da igreja para presenteá-lo com um carro despertei num salto sentei-me na cama a perspectiva havia mudado tanto sobre Deus como sobre minha família da fé enxerguei a armadilha maligna na qual estava me permitindo cair tudo havia mudado os sentimentos se alinharam a nova percepção empolgado acordei minha esposa para contar para ela eu dizia nós vamos ganhar um carro enquanto ela me olhava com uma cara sonolenta tentando entender o que estava acontecendo expliquei que o senhor havia falado comigo sobre uma mobilização entre os irmãos da igreja para nos presentear e ela apenas respondeu que legal deduzi pela falta de surpresa da parte de Kelly que já haviam informado dessa dádiva e você pelo jeito já sabia eu disse ela tentou desconversar e encerri a conversa dizendo que ajudaria a não ter de mentir para proteger a surpresa deitei novamente e percebi que não havia mais tristeza pelo contrário a alegria parecia saltar dentro de mim não se tratava do automóvel que me presenteariam mas sim de uma nova percepção acerca de Deus das pessoas das circunstâncias alguns dias depois eu de fato ganhei o automóvel os irmãos só estabeleceram uma condição antes de o entregarem a mim por um ano eu não poderia ofertá-lo e não o senhor não estragou aquela surpresa o contexto em que a história se deu a forma como ocorreu até o modelo do carro que me ofertaram tudo foi surpreendente mas o melhor foi a mensagem divina que tanto me impactou como também me ensinou a não aceitar as setas malignas que o inimigo dispara contra nossa mente e nossas emoções essa foi uma das versões personalizadas que tive do questionamento divino por que você está chorando a terceira mudança anteriormente argumentei que dois tipos de mudança podem ocorrer quando o senhor se atenta para as nossas lágrimas ou as circunstâncias mudam ou nós é que somos mudados neste capítulo acrescento um terceiro aspecto de mudança aquela que se dá em nossa perspectiva embora em certo sentido ela esteja atrelada a segunda mudança a que se relaciona com o processo do lado de dentro e não de fora acredito que também possamos separá-lo como uma terceira possibilidade de mudança que implica uma combinação das duas anteriores quando o Espírito Santo falou comigo sobre aquela surpresa do carro ele tanto anunciou uma mudança exterior nas circunstâncias como também produziu uma mudança interior nas emoções entretanto além das mudanças internas e externas houve também mudança de percepção além de compreender uma realidade diferente daquela que estava enxergando também vislumbrei algo melhor sobre Deus e as pessoas sobre como Deus e as pessoas nos tratam uma experiência singular que tive com essa descoberta de uma realidade diferente ocorreu por ocasião do parto do Israel meu primogênito antes porém de relatar o episódio propriamente dito preciso apresentar o pano de fundo da história antes mesmo que aquela engravidasse o senhor falou comigo acerca do meu filho eu estava subindo as escadas do prédio em que morava quando ouvi uma voz que nitidamente anunciou eu lhe darei um filho homem e ele será chamado pelo meu nome impactado entrei em casa já comunicando a minha esposa amor aquela garotinha que a gente tanto quer vai ter de esperar a sua primeira gravidez vai ser a de um garoto e o nome dele deverá começar ou terminar com a expressão ela que em hebraico que em hebraico é um nome para Deus algum tempo depois a gravidez se concretizou e a primeira ecografia confirmou a palavra que eu havia recebido era um menino ou como dizemos no Paraná um piá lá pela metade da gestação aquele teve um sonho o senhor falou com ela que deveríamos dar o nome de Israel ao nosso filho e explicou-lhe o significado do nome Deus prevalece estava ligado ao propósito da vida dele o menino teria lutas com Deus ao seu lado e não contra ele mas prevaleceria sob o favor divino então quando a hora do parto se aproximava o Espírito Santo falou comigo novamente em um momento de oração e advertiu-me de que eu deveria orar e jejuar pois enfrentaria uma grande batalha por ocasião do nascimento do meu filho diante de tal revelação comecei a jejuar imediatamente e estendi aquela batalha de oração por seis dias até que o testemunho interior do Espírito Santo me deixou convicto de que a vitória havia sido alcançada dito isso o que compartilho a seguir fará mais sentido em nossa última consulta pré-natal o obstetra demonstrou preocupação com uma repentina aparição de sintomas até então inexistentes a pressão da Kelly subiu muito e ela havia começado a inchar como se houvesse uma retenção de líquido bastante acima do comum minha esposa queria muito um parto normal mas o médico a alertou naquela última consulta dos riscos de seguir esperando isso foi pela manhã ele nos pediu que regressássemos à tarde já com as malas prontas para uma intervenção cirúrgica uma cesárea se fazia urgente ainda naquele dia logo após o almoço a Kelly começou a insistir para que fôssemos para a clínica eu dizia que ainda era cedo que ela não precisava ficar ansiosa até que ela me convenceu com um argumento simples com o rosto carregado de preocupação e aparentando até mesmo um pouco de dor ela diz estou incomodada porque percebi ao tomar banho um pequeno sangramento foi o suficiente para que eu disparasse com ela para a maternidade tão logo chegamos ela comunicou a recepcionista que precisava que o médico a examinasse com urgência porque ela estava com uma hemorragia levei um susto havia uma enorme diferença entre um pequeno sangramento que me fora comunicado e uma hemorragia ela foi rapidamente encaminhada para um quarto onde pediram-lhe que vestisse aqueles trajes apropriados para os procedimentos cirúrgicos entre a breve ida do quarto ao banheiro dentro da própria suíte em que nos encontrávamos constatei o chão sendo banhado de sangue o médico comentou posteriormente que acreditava que minha esposa perdeu ao todo de dois a três litros de sangue recordem-me dele pegando o telefone do quarto falando com visível tom de preocupação que reunissem toda a equipe para uma emergência emergencial ajudei a colocar a Kelly numa maca e levá-la para o centro cirúrgico pediram-me que aguardasse do lado de fora e que na hora certa alguém me chamaria para assistir ao parto acordo que eu já havia previamente firmado acordo que eu já havia previamente firmado com o doutor confesso que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida eu orava por meus filhos desde solteiro intensifiquei as orações depois do casamento e após a constatação da gravidez passei a orar diariamente além disso tudo houve aquela advertência para que orasse e jesuasse pelo momento do parto essa série de eventos me levaram a acreditar que o parto seria o mais tranquilo possível aquele instante porém o mundo parecia estar desabando eu estava assustado desesperado atônico não sabia o que pensar ou orar apenas sussurrava no íntimo para que Deus falasse comigo mas nada parecia acontecer a não ser o peso daquele pavor incontrolável que crescia dentro de mim até que de repente o Espírito Santo falou ao meu espírito abra a Bíblia no livro de Isaías o primeiro presente que recebi dos meus pais após meu nascimento foi uma Bíblia eu decidi manter a tradição do plan e fiz o mesmo com meus dois filhos portanto naquele momento eu carregava comigo um exemplar do livro sagrado abria então as escrituras e mesmo sem procurar nada específico deparei com a porção do livro de Isaías como a mulher grávida que vai dar a luz se contorce e grita de dor assim estávamos nós na tua presença ó Senhor Isaías 26 17 o assunto do versículo obviamente chamou a minha atenção minha esposa entrou em trabalho de parto enquanto era levada ao centro cirúrgico portanto deduzi que o Senhor queria falar comigo sobre aquele momento então li o versículo seguinte concebemos e nos contorcemos em dores de parto mas o que demos a luz foi vento não trouxemos a terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo Isaías 26 18 foi então que senti aquele choque interior uma verdadeira explosão de sentimentos e pensamentos conflitantes a indagação dentro de mim era sério o Senhor está me dizendo que esta gravidez e agora essas dores de parto vão dar em nada que não vai nascer um morador do mundo para isso eu não precisava de nenhuma palavra tua as circunstâncias já estão gritando essa possibilidade então o Espírito de Deus falou mais uma vez em meu íntimo nem ao versículo seguinte a percepção que tive foi de que dessa vez aquela voz interior não parecia tão doce ou amável como de costume sabe quando um filho percebe pelo tom da voz do pai e vai levar uma bronca foi exatamente o que senti então li o versículo seguinte os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão despertem e cantem de alegria vocês que habitam no porto porque o teu orvalho ó Deus será como o orvalho de vida e a terra dará luz os seus os seus mortos Isaías 26 19 o Espírito Santo seguiu falando naquele tom de advertência eu não lhe disse que lhe daria um filho e que ele seria chamado por meu nome não escolhi o nome do garoto não o advertir de que você enfrentaria uma grande batalha neste momento e eu finalmente compreendi que a mensagem que ele estava me comunicando era a seguinte você acha que estou brincando com você que depois de lhe falar tudo isso o desfecho seria a morte que eu prometeria algo para depois voltar atrás e em resposta a esse entendimento brotou dentro de mim uma gigantesca convicção um verdadeiro surto de fé levantei-me naquele momento entendendo que estava diante de uma realidade espiritual diferente e comecei a repreender o espírito de morte que tentava tocar meu filho passei a visualizar e declarar a realidade que o espírito santo me mostrar o resultado uma intervenção divina que não só produziu mudanças em meu íntimo como também nas circunstâncias quase três anos depois do parto de Israel o médico ainda se referia a ele como o menino milagre certa vez chegou a enviar uma pessoa sem esperança por parte da medicina para buscar ajuda conosco dizendo aquele pessoal entende de oração e fé não estou afirmando que toda e qualquer situação será necessariamente revertida por oração e fé mas de fato há momentos em que se formos sensíveis ao direcionamento divino perceberemos que estamos chorando desnecessariamente por mera falta de percepção de uma realidade diferente então o que nos resta em tais momentos é um posicionamento que faça just a essa nova percepção oito reação e superação já constatamos que lidar com a dor o sofrimento e o choro faz parte da jornada da vida demonstramos também que as lágrimas não precisam durar para sempre e cabe lembrar que além da capacidade de superação que Deus concedeu ao ser humano ainda há graça divina a nossa disposição em outras palavras podemos e devemos reagir às dores a fim de superá-las podemos escrever uma história diferente mesmo depois das perdas há um relato bíblico sobre reação e superação que me instrui e me inspira antes porém de compartilhar essa história do antigo testamento quero ajudá-lo a olhar para ela da forma correta qual a importância de um episódio da história de Israel da velha aliança na vida dos cristãos hoje que vivem sob a nova aliança esse é um questionamento válido Paulo atestou que tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança Romanos 15 4 o apóstolo também afirmou que os episódios da antiga aliança são mais que detalhes da história e da cronologia de um povo eles servem para orientar e corrigir a nós o povo da nova aliança essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas com advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado 1 Coríntios 10 11 o próprio Senhor Jesus utilizou detalhes de relatos do antigo testamento a fim de instruir seus discípulos e também os encarregou de retransmitirem esses ensinamentos aos novos discípulos que eles fariam Mateus 28 20 o mestre falou acerca de Abraão de Moisés de Davi de Salomão de Elias de Jonas entre outros cuja história está registrada nas escrituras dito isso passemos ao relato que agora examinaremos o filho de Efraim foi Sutela de quem foi filho Berede de quem foi filho Taat de quem foi filho Eleada de quem foi filho Taat de quem foi filho Zabad de quem foi filho Sutela e ainda Ezer e Eliade mortos pelos homens de Gat naturais da terra pois eles foram roubar o gado destes Efraim seu pai chorou por eles muitos dias e os irmãos dele foram consolá-lo depois teve relações com sua mulher ela ficou grávida e teve um filho a quem ele chamou Berias por causa da desgraça que sua família havia sofrido sua filha foi Ceará que edificou Bet Honron de baixo e Bet Honron de cima bem como o Zem Ceará o filho de Berias foi Refa de quem foi filho Rezef de quem foi filho Tela de quem foi filho Taan de quem foi filho Ladã de quem foi filho Amiúde de quem foi filho Elisama de quem foi filho Num de quem foi filho Josué 1 Cronicas capítulo 7 versículo 20 a 27 a Bíblia fala aqui de uma família que embora tenha sofrido uma desgraça superou a dor e ainda acabou por contribuir com a nação ao gerar um dos maiores líderes da história de Israel Efraim filho de José e neto de Jacó perdeu dois de seus filhos assassinados pelos filisteus viveu a dor do luto e o choro mas posteriormente experimentou também o consolação e a superação alguns comentaristas bíblicos questionam se de fato se tratava de Efraim filho de José ou se era algum outro Efraim homônimo entretanto desde o capítulo anterior o foco está na genealogia dos filhos de Jacó começando pelos filhos de Judá e Simeão no capítulo 4 de Rubem e Gade no capítulo 5 de Levi no capítulo 6 começando pelos filhos de Judá e Simeão no capítulo 4 de Rubem e Gade no capítulo 5 de Levi no capítulo 6 passando pelos descendentes de Zacar Benjamim Naftali Manassés Efraim e Aser todos estes no capítulo 7 de primeiro crônicas portanto o padrão retratado na sessão refere-se aos filhos de Israel não tenho dúvida disso acredita-se que esse episódio se deu por volta de 1660 a 1665 antes de Cristo a época os filhos de Israel moravam no Egito de modo que a lógica aqui aplica a simples aplicada é simples Efraim filho de José nasceu no Egito e seu povo ali permaneceu por um total de 430 anos Êxodo 12 41 Garte a cidade do gigante Golias a quem Davi derrotaria séculos depois se encontrava na terra dos filisteus nos arredores de Canaã onde os israelitas haviam anteriormente morado após a mudança para o Egito a família de Jacó provavelmente não perdeu por completo o contato com a terra de Canaã visto que faziam negócios por toda a região quando ainda moravam em território cananeu logo não seria improvável que os filhos de Efraim se estendessem até as fronteiras da região isto é até Garte em suas empreitadas comerciais há uma dificuldade de interpretação quanto a quem estava roubando o gado os filhos de Efraim ou os homens de Garte a nova Almeida atualizada cujo texto foi transcrito acima parece mencionar como autores do roubo Hezer e Eleade que foram mortos pelos homens de Garte naturais da terra pois eles foram roubar o gado destes primeiro crônicas 7 versículo 21 a nova versão transformadora é mais explícita esses dois foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores dos arredores de Garte possivelmente então os filhos de Efraim saíram do Egito rumo a Palestina e tentaram roubar o gado dos filisteus a perda simultânea de dois filhos foi um golpe devastador para Efraim como seria para qualquer pai que se importa com seus filhos a morte decorrente de uma tentativa de roubo de gado alheio talvez tenha acrescentado vergonha a dor que já havia se instalado na vida daquele filho de José o fato é que o texto enfatiza que Efraim e seu pai chorou por eles muitos dias primeiro crônica sete e vinte e dois do choro a superação apenas para efeitos didáticos quero dividir em etapas essa história de Efraim que estamos analisando o choro depois da perda de seus filhos a primeira coisa que Efraim fez foi chorar e fez isso por muitos dias diante disso reconheço a importância de algo que muitos relutam em aceitar aprender a externar a dor essa é uma lição importante muitos negam sua dor sua perda e nunca extravasam o que está no interior isso é um erro não concordo que homem não chora como diz o antigo ditado popular Jesus chorou e vários homens de Deus como demonstro as escrituras também choraram chorar faz bem mais que um desabafo trata-se de um reconhecimento perante Deus de nossa limitação e impotência entretanto como já abordamos anteriormente é fundamental compreender que o choro não é um ato contínuo ele tem prazo de validade tem tempo para durar e terminar ou seja chore mas recuse-se a viver chorando o consolo a segunda coisa que Efraim fez foi se deixar consolar a bíblia revela que os irmãos dele foram consolá-lo a palavra traduzida do hebraico por irmãos é ach que se refere tanto a irmãos de sangue como a outros parentes e até mesmo aos compatriotas de modo geral tendo em vista que Efraim só tinha um irmão Manassés e a nação ainda era pequena pode ser que a palavra aqui empregada sugira os parentes de convívio mais próximo a segunda lição que o filho de José nos oferece portanto é que precisamos aprender a receber consolação e encorajamento dos irmãos seja de sangue seja da fé infelizmente na hora da dor alguns isolam-se e desconectam-se das pessoas que poderiam fortalecê-los o livro de provérbios aponta que o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe a verdadeira sabedoria provérbios 18 ou conforme a tradução da nova linguagem quem vive isolado se procura apenas consigo e rejeita todo o bom senso quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso com base nesse provérbio meu amigo Danilo Figueira comenta que a atitude de isolamento é egoísta rebelde burra e explica egoísta porque busca seu próprio interesse rebelde porque é um ato de oposição e insurreição e burra porque é contrário a verdadeira sabedoria resumindo não é sábio isolar-se somos seres sociais criados para o convívio comunitário e precisamos uns dos outros os irmãos de Efraim terem ido ao encontro dele a fim de consolá-lo é algo admirável todavia se ele não tivesse receptivo a eles de nada adiantaria é inegável que eles tiveram um papel relevante e determinante na questão do consolo acho que cabe aqui distinguir a empatia de consolo a bíblia diz que devemos chorar com os que choram romanos 12 e 15 acontece que somente chorar pode significar simples empatia identificação com a dor do outro sem que isso resulte numa ação concreta em favor dele mas podemos e devemos ir além disso a escritura também determina que consolemos uns aos outros segundo coríntios 13 e 11 primeiro tessalonicenses 5 e 11 portanto mais que chorar junto mais apenas entender mais que chorar junto mais que apenas entender a dor do outro devemos oferecer consolo Mateu Henrique notável comentarista bíblico do século 17 afirmou sobre a consolação dos irmãos de Efraim foi um ofício fraterno e amigo que os irmãos desempenharam quando vieram consolá-lo sobre essa grande aflição para expressar sua compaixão por ele e preocupação com ele e para sugerir a ele aquilo que iria apoiá-lo e tranquilizá-lo sob essa triste providência provavelmente eles o lembrassem da promessa de aumento com que Jacó o tinha abençoado quando colocou sua mão direita sobre a sua cabeça portanto receber consolos de amigos parentes e irmãos na fé é algo precioso não nos esqueçamos porém que acima de tudo e em primeiro lugar devemos aprender a buscar forças em Deus como fez Davi primeiro Samuel capítulo 30 versículo 6 até porque o Senhor estará conosco ainda que ninguém mais esteja Paulo já no final de sua jornada terrena afirmou acerca de determinado julgamento que enfrentou na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar todos me abandonaram que isso não lhe seja cobrado mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças segundo Timóteo 4 16 e 17 que bom é contar com irmãos para nos consolar ainda melhor porém é saber que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos Mateus 28 20 e nunca nos deixar nunca nos abandonar Hebreus 13 5 a superação a terceira coisa que o neto de Jacó entendeu e praticou depois daquele tempo de dor e lágrimas foi a superação e a lição que ele comunica ainda hoje é siga adiante não pare a vida continua a palavra de Deus relata que Efraim depois teve relações com sua mulher ela ficou grávida e teve um filho primeiro crônica 7 e 23 depois do que? da consolação recebida de seus irmãos alguma chave virou dentro de Efraim e ele decidiu prosseguir é lógico que filhos são substituíveis sei muito bem disso sou o segundo de três filhos homens que meus pais criaram mas era para termos uma irmã caçula a Liliana que viveu apenas dois dias e faleceu meus pais não se deixaram desestruturar por isso foram sustentados por Deus e tinham outros filhos para criar mas não se falava muito sobre isso lá em casa a impressão que eu tinha era que minha mãe em particular preferia evitar o assunto depois de adulto no entanto podia ouvir a versão de como Deus a consolou e fortaleceu depois da sua perda parece-me que a superação nos casos de luto não diz respeito a esquecer quem perdemos e sim a seguir a vida aceitando aquela perda entenda bem Efraim não ignorou a dor que carregava deu ao filho gerado depois do consolo no início da fase de superação o nome Berias por causa da desgraça que sua família havia sofrido a palavra Berias tem um som parecido com o do termo hebraico que significa tragédia ou desgraça com isso o tataraneto de Abraão admitiu que os sentimentos ainda não haviam voltado ao normal por outro lado a determinação de seguir em frente já havia sido despertada apesar da dor que ainda seria gradualmente superada superar não é esquecer o que nos feriu é reerguer-se e vencer a paralisia causada pela dor e de fato não obstante a dor da perda de dois filhos Efraim dispôs-se a recomeçar a buscar novamente concretizar a bênção que seu avô Jacó lidera ao designá-lo como aquele cuja descendência será uma multidão de nações capítulo 48 versículo 19 muito embora seu irmão Manassés fosse o mais velho a quem deveriam pertencer os direitos de primogenitura esse era o plano divino revelado para a linhagem de Efraim que de tão numerosa passou a ser uma designação para toda a nação de Israel no período do reino dividido já observei e intencionalmente repito que não se deve confundir recomeço com substituição o propósito deste capítulo é distinguir entre esquecimento do que nos fez chorar e superação não falo de delatar de deletar para as memórias especialmente se existe a perda de um ente querido devemos carregar e honrar esse tipo de lembrança mas não podemos viver paralisados em função da dor não só porque há outros familiares para ser amados e atendidos mas acima de tudo porque há um propósito divino a ser cumprido na superação muitas vezes se faz necessário uma revisão das memórias talvez um exemplo a ser considerado sobre esse tipo de restauração divina seja do próprio pai de Efraim José depois de traído por seus irmãos vendido como escravo e preso injustamente sua sorte mudou aquele homem saiu da humilhação para a exaltação mas em todo o tempo reconheceu a mão de Deus com ele assim quando reencontra os irmãos ele os conforta mostrando que a despeito da maldade deles o Senhor havia transformado o mal em bem Gênesis 50 versículo 20 como José conseguiu demonstrar tamanha estabilidade emocional diante de tudo que sofreu como chegou ao ponto de em vez de vingar-se pagar o mal com o bem há uma informação bíblica que não pode ser ignorada se queremos entender a história de José antes de reencontrar os irmãos que tanto o maltrataram ele admite uma intervenção divina em duas áreas específicas de sua vida os nomes de seus filhos foram dados em evidência relação com esses eventos antes de chegar a fome nasceram dois filhos a José os quais lhe deu Azenate filha de Potífera sacerdote de On ao primogênito José chamou-o de Manassés pois disse Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai ao segundo deu o nome de Efraim pois disse Deus me fez próspero na terra da minha aflição Gênesis 41 50 a 52 a chegada do primeiro filho é celebrada com a associação de um tipo de auxílio dos céus Deus me fez esquecer note que a frase não foi o tempo me fez esquecer o esquecimento que não era amnésia pois ele obviamente se lembrava dos irmãos quando os reencontrou era na verdade uma revisão divina nas memórias era fruto de uma percepção profética de que o Altíssimo ainda estava no controle não havia abandonado e ainda queria que José servisse a sua família no nascimento de Efraim José reconheceu que Deus o fez próspero na terra da sua aflição entendemos portanto que da mesma forma que ele admite que não teria prosperado por si só sem o favor divino reconhece também que Deus o fez esquecer aquilo de que por conta própria ele não teria conseguido se desprender coisas boas ainda podem acontecer a atitude de quem recomeça deve ser a de acreditar que coisas boas e até melhores ainda podem acontecer quando saíram do Egito as tribos de Israel passaram por um censo que determinou os números de sua população uma vez que Jacó havia pedido a José que os filhos deste fossem seus o que seria a tribo de José subdividiu-se em outras duas tribos Manassés e Efraim assim no ranking populacional apresentado no primeiro capítulo de números a tribo de Efraim ocupa a décima posição à frente apenas de Benjamim e Manassés no entanto antes mesmo de se tornar uma tribo numerosa conforme a predição de Jacó Efraim pôde presentear a nação com um dos maiores líderes que Israel já teve desse recomeço de Efraim através de Berias veio Josué filho de Num primeiro crônica 727 o grande líder que além de ter sido servidor de Moisés êxodo 2413 e capitão de guerra de Israel êxodo 17 9 e 10 lideraria o seu povo na conquista da terra prometida é a décima geração depois de Efraim eu pergunto o que a nação teria perdido se Efraim não houvesse se deixado consolar o que o reino de Deus não teria perdido se aquele homem houvesse desistido da vida portanto outra lição que Efraim nos deixa é que coisas boas e até melhores ainda podem acontecer aqueles que realizam grandes feitos para Deus conferem a glória a sua família escreveu William MacDonald justamente sobre Efraim são lembrados com apreço e apresentados como exemplo para gerações posteriores José o pai de Efraim legou ao filho uma poderosa lição por meio do seu exemplo não somente e de preceitos o homem superou a traição de seus irmãos a escravidão e a prisão sem deixar de acreditar em Deus e em seus planos Gênesis 45 5 a 8 nós também devemos carregar o mesmo tipo de tenacidade de fé e confiança no Deus que é sempre fiel aliás vale ressaltar que o Senhor não muda Malaquias 1.6 e ainda pode reciclar situações as mais graves sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito Romanos 8.28 algo que deve nortear nossas convicções é o entendimento de que Deus quer o nosso bem José não perdeu isso de vista mesmo em momentos de dificuldade e dor e nenhum de nós deveria abrir mão dessa convicção não importa o que enfrentemos quando nos concentramos nas circunstâncias adversas corremos o risco de avaliar o Pai Celeste por elas como fizeram os israelitas do tempo do cativeiro babilônico mas acredito que ainda hoje o Criador segue respondendo porque eu sei os planos que tenho para vocês diz o Senhor são planos de bem e não de mal para lhes dar o futuro pelo qual anseiam Jeremias 29.11 creiamos nisso de todo o coração e esse tipo de convicção se transforma em combustível para nossa reação e superação permita-me recapitular brevemente o conteúdo do capítulo precisamos reagir e superar isso e superar isso é fato mas até que o resultado final da superação chegue o que devemos fazer é necessário entender que alegria não é circunstancial ela procede do Senhor também devemos compreender que até podemos chorar por um tempo mas a reação nos levará a uma transição do choro para o consolo e então evoluirá para a superação que não é esquecer quem ou o que nos fez chorar é apenas recomeçar reconstruir o que constatamos na família de Efraim é a capacidade de reação e superação que todos podemos experimentar eles poderiam ter ficado chorando e até mesmo ter desistido de buscar alcançar outras alegrias e realizações contudo a decisão de prosseguir abençoou não só aquela família mas a toda uma nação ainda que gerações depois portanto a última e imprescindível lição que o pai de Berias nos transmite é que devemos superar crendo que Deus nos abençoará e que isso transbordará para muitos outros capítulo 9 o grande final a palavra de Deus registra que Jesus chorou João 11 35 sabemos que isso atesta a humanidade de Cristo a importância desse registro porém vai além desse fato a indagação a se fazer deveria ser por que Jesus chorou e na busca dessa resposta devemos discorrer sobre algumas possibilidades e perspectivas que o texto sagrado nos permite conjecturar comecemos pelo contexto Lázaro a quem Jesus amava encontrava-se enfermo e suas irmãs Marta e Maria notificaram o mestre da situação este por sua vez respondeu que aquela enfermidade não era para a morte sim para a sua glória e demorou alguns dias até dirigir-se para Betânia onde aquela família morava João 11 3 a 6 entretanto o Messias sabia exatamente quais seriam os desdobramentos daquela situação disse ele a seus discípulos nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou para despertá-lo então os discípulos disseram senhor se dorme estará salvo Jesus falava da morte de Lázaro mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono então Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá para que vocês possam crer mas vamos até ele João 11 11 a 15 consideremos portanto que nosso senhor sabia tanto da morte de seu amigo de seu amado amigo como também do caráter efêmero de sua situação uma vez que já tinha dito previamente que iria ressuscitado ouvi décadas atrás um pregador afirmar que Cristo reservou-se o direito de chorar mesmo sabendo que aquele cenário de morte seria revertido a questão entretanto perdura porque ele se reservou o direito de chorar será que Jesus queria apenas nos ensinar que em nossa humanidade e fragilidade o choro se faz necessário que se trata de uma válvula de escape emocional penso ser mais que isso o mestre chegou a Betânia quatro dias após o sepultamento do amigo João 11 17 a família e os amigos estavam enlutados com a perda do ente querido mas ainda havia um outro tipo de dor no coração especialmente das irmãs do falecido Marta foi ao encontro de Cristo e protestou se o senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido João 11 21 em outras palavras tratava-se de uma espécie de acusação não tão velada sobre uma aparente omissão ou negligência de Jesus é verdade que para seu crédito aquela mulher enlutada também reconhece que o quadro ainda poderia ser revertido mas também sei que mesmo agora tudo o que o senhor pedir a Deus ele concederá João 11 22 Jesus então assegura o seu irmão há de ressurgir João 11 23 ao que ela responde com certeza dos que servem a Deus eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia João 11 24 ou seja ela projetou o cumprimento da afirmação de Jesus a um dia futuro de desfecho escatológico assunto que abordarei adiante quando Maria a outra irmã de Lázaro chega faz exatamente a mesma afirmação que sua irmã fizera se o senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido João 11 32 isso me sugere que Marta e Maria haviam conversado e especulado sobre a ausência de Jesus como também haviam concluído que a morte de Lázaro se deveu ao atraso dele para intervir e é nesse momento da história que a informação que queremos analisar é apresentada quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou onde vocês o puseram eles responderam senhor venha ver Jesus chorou então os judeus disseram vejam o quanto ele o amava mas alguns disseram será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse Jesus agitando-se novamente em si mesmo foi até o túmulo que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra João 11 33 a 38 não creio que Jesus chorou a morte de Lázaro ele sabia que aquela condição era temporária e seria imediatamente e não apenas futuramente revertida o texto especifica que Jesus se agitou no espírito e se comoveu quando viu o choro de Maria e dos demais judeus que a acompanhavam acredito que Cristo chorou com e pelos que choravam e há ainda os comentários feitos pelas pessoas enquanto alguns reconheciam o amor de Jesus pelo falecido outros o acusavam de indiferença por não ter evitado a morte de Lázaro a bíblia diz que Jesus agitando-se novamente em si mesmo foi até o túmulo que emoções são essas no meu modo de ver parece ser mais que mera identificação com a dor humana penso que naquele momento Cristo chorou a dor a tristeza as lágrimas e todas as consequências do pecado na humanidade incluindo a morte o que o filho de Deus faria naquele momento isto é a ressurreição de Lázaro era um sinal que fortaleceria a fé de muitos João 11 45 João 12 9 a 11 mas não era uma solução permanente o milagre duraria apenas alguns anos ou talvez décadas mas o fato é que Lázaro voltaria a morrer ele seria sepultado e planteado novamente portanto penso que nosso senhor estivesse transbordando a dor de ver a humanidade lidar com sofrimento assolador bem como emocionando-se por poder vir a terra e estabelecer uma reversão dessa condição miserável a qual a humanidade fora reduzida do começo ao fim tratamos no primeiro capítulo da entrada da dor do sofrimento do choro e até mesmo da morte neste mundo vimos que o primeiro homem Adão falhou e que seu pecado afetou toda a humanidade neste último capítulo demonstraremos que Cristo veio trazer a solução definitiva para esse problema há promessas claras da extinção tanto do choro e das lágrimas como da morte e do luto o apóstolo João descreveu no apocalipse o grande desfecho que aguarda a humanidade reapresentemos suas palavras e vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe vi também a cidade santa nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram e aquele que estava sentado no trono diz eis que faço novas todas as coisas e acrescentou escreva porque essas palavras são fiéis e verdadeiras apocalipse 21 1 a 5 na consumação da obra de Cristo que se dará em seu regresso Deus habitará com os seres humanos em novos céus e nova terra como vimos anteriormente isso é um retorno ao desígnio original da criação visto que o sofrimento o choro e a morte não eram o plano perfeito de Deus para os seres humanos mas sim são efeitos da queda após a entrada do pecado na história assim para entender melhor a questão do sofrimento devemos enxergar o quadro completo do início ao fim nenhuma doutrina bíblica está desconectada das demais todos os assuntos requerem a percepção dessa conexão mais ampla não compreenderemos o que denominei a teologia das lágrimas se não entendermos antes a doutrina da salvação esta por sua vez abrange desde a queda da humanidade o pecado original que se tornou a porta de entrada para todo tipo de sofrimento que é a patente consequência do pecado até a encarnação de Cristo com sua morte ressurreição e assunção aos céus e a promessa de sua segunda vinda apresentei a queda e seus efeitos colaterais no primeiro capítulo importa ressaltar porém que a redenção divina prometida para a humanidade embora só venha a ser concluída por ocasião do retorno de Cristo começou a se concretizar com a morte e a ressurreição de Jesus na qual hoje cremos Romanos 10 9 e 10 Paulo definiu muito bem isso pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o salvador o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas Filipenses 3 20 e 21 anjos anjos apareceram aos apóstolos logo após a assunção de Cristo com uma mensagem clara homens de Galileia por que vocês estão olhando para as alturas esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir Atos 1 11 portanto o cristianismo desde sua primeira geração vive aguardando o cumprimento dessa promessa o retorno de nosso Senhor o que muitos não param para pensar é por que é necessário que ele volte Paulo menciona Jesus em seu regresso como salvador por que? porque em sua primeira vinda ele apenas iniciou o processo de redenção a conclusão se dará somente com seu retorno Hebreus 10 12 13 diz Jesus porém tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados assentou-se à direita de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés a ordem é bem definida primeiro destaca-se a morte o sacrifício de Cristo depois apresenta-se a subida aos céus o que inclui obviamente sua ressurreição onde Jesus assentou-se à direita do Pai porém a partir desse momento fala-se sobre nosso Senhor aguardando ou seja em estado de espera até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés panorama da redenção antes de comentar o que as escrituras dizem sobre quando se dará esse glorioso momento e sobre quem são esses inimigos penso ser necessário atentarmos para o quadro todo de forma abrangente o apóstolo Paulo foi quem mais abordou tais assuntos no novo testamento e em sua primeira carta aos coríntios ele forneceu detalhes que não podem ser ignorados se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida somos as pessoas mais infelizes deste mundo mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele as primícias dos que dormem visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morreram assim também todos serão vivificados em Cristo cada um porém na sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda 1 Coríntios 15 19 a 23 sabemos que a ressurreição de Jesus é determinante para o perdão dos nossos pecados pois se ele não ressuscitou é inútil a nossa fé mas ela vai além muito além desse benefício ela é o primeiro de uma série de eventos que determinam o desfecho da obra redentora divina depois de mencionar que em Cristo todos serão vivificados contrariamente ao efeito da obra de Adão em que todos morrem o apóstolo mencionou no versículo 23 uma ordem ou como traduz a nova linguagem uma sequência mas essa ressurreição tem uma sequência Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar portanto a ressurreição dos justos se divide em dois períodos e grupos distintos o apóstolo traçou aqui um paralelo entre as etapas da ressurreição e as da colheita Deus havia determinado que a colheita seguisse esse processo primeiro se colhiam as primícias os primeiros frutos que eram consagrados ao Senhor e só depois em um momento distinto é que se passava para a colheita geral no primeiro momento se colhia apenas um feixe aquilo que era juntado por um dos braços e ceifado com a outra mão passadas algumas semanas se colhia o restante dos frutos levítico 23 9 a 21 o apóstolo o apóstolo apontou que a ressurreição assim como no caso da colheita também tem dois momentos e grupos distintos Cristo está incluído no primeiro grupo o das primícias grupo sim o termo coletivo foi intencionalmente aplicado aqui pois na hora de se colherem as primícias nunca se colhia uma espiga só um feixe com várias espigas era colhido isso explica porque Cristo não foi o único a ressuscitar embora esse detalhe passe despercebido pela maioria dos leitores e Jesus clamando outra vez em alta voz entregou o espírito eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto abaixo a terra tremeu e as rochas se partiram os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram a muitos Mateus 27 50 53 o segundo grupo que envolve todos os que são de Cristo ou seja os santos de todas as épocas tem sua ressurreição agendada para a volta do aguardado salvador e o que acontece quando Jesus voltar e então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai quando houver destruído todo principado bem como toda potestade e poder porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés o último inimigo a ser destruído é a morte 1 Coríntios 15 24 26 atentemos para o fato de que após a vinda de Cristo virá o fim isso não significa o fim da nossa existência e sim o desfecho do plano redentor é último inimigo a ser vencida é a morte a morte entrou através do pecado e se instalou na carne do ser humano essa foi a razão pela qual a natureza pecaminosa passou a todos os homens depois do pecado de Adão Romano 5 12 isso fez do nosso corpo algo corruptível não apenas no sentido de uma carne que se decompõe quando a vida se esvai mas também no sentido resultante do pecado foi por isso que nosso senhor asseverou a Nicodemos que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus João 3 versículo 3 ele também explicou que esse novo nascimento não era algo natural o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito João 3 versículo 6 somente pelo novo nascimento os seres humanos poderiam tornar-se coparticipantes coparticipantes da natureza divina segundo Pedro 1 4 entretanto o problema não foi plenamente resolvido o novo nascimento trouxe uma nova natureza ao espírito humano sem contudo eliminar a velha natureza residente em sua carne por isso após a conversão há uma verdadeira guerra de naturezas porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem galatas 5 17 a graça nos capacita para pela nova natureza subjugar a antiga podemos pelo exercício do domínio próprio vencer plenamente a natureza carnal porém vale ressaltar que um dia ela será totalmente erradicada de nós é aí que a ressurreição dos mortos revela sua grande importância assim começou a carta aos romanos paulo escrevendo a igreja de corinto recorre novamente a adão para enfatizar não apenas como as coisas saíram do prumo inicialmente mas também para enfatizar como se ajustarão posteriormente pois assim está escrito o primeiro homem adão se tornou um ser vivente mas o último adão é espírito vivificante o que vem primeiro não é o espiritual e sim o natural depois vem o espiritual o primeiro homem formado do pó da terra é terreno o segundo homem é do céu como foi o homem terreno assim também são os demais que são feitos do pó da terra e como é o homem celestial assim também são os celestiais e assim como trouxemos a imagem do homem terreno teremos também a imagem do homem celestial 1 Coríntios 15 45 a 49 todos estamos cientes de quem é adão o primeiro homem porém quem é esse último adão quem é esse denominado segundo homem enquanto o primeiro adão é apenas um ser vivente o último é espírito vivificante em outras palavras o primeiro é simplesmente um ser vivo enquanto o último é um ser que dá vida mas o contraste continua enquanto o primeiro adão é chamado de natural o outro é denominado espiritual o primeiro é adjetivado de terreno ao passo que o último é celestial afinal quem é esse segundo homem que diferentemente do primeiro que é natural e terreno é espiritual e celestial a conclusão é uma só Cristo Adão foi criado a imagem e semelhança de Deus e devemos reproduzir seres semelhantes a si logo deduz-se que sua missão era produzir outros homens semelhantes a Deus Gênesis 1 26 a 28 contudo o primeiro homem pecou e dessa forma tornou defeituosa aquela primeira matriz reprodutora seus efeitos e consequências são conhecidos e é aqui que surge a resposta à questão sobre por que Jesus se fez homem por que ele veio a este mundo não foi apenas para perdoar pecados mas também para cumprir o propósito que o primeiro Adão nunca cumpriu Cristo veio para ser um novo cabeça de raça a nova matriz reprodutora gerando seres semelhantes a si e assim semelhantes a Deus exatamente como era o plano original por isso Paulo enfatiza que assim como trouxemos a imagem do homem terreno teremos também a imagem do homem celestial 1 Coríntios 15 49 Etapas da santificação Alguém afirmou com muita propriedade que fomos salvos estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos ou seja a salvação envolve todos os três tempos passado presente e futuro ela abrange o que já aconteceu o que está acontecendo e o que ainda irá acontecer nesse sentido a obra santificadora que pode ser vista como sinônimo da salvação ou mesmo da vida cristã deve ser vista sob a perspectiva desses três tempos detalhe essa doutrina em meu livro o impacto da santidade aqui apresentarei uma breve análise desse processo há três etapas distintas da santificação inicial progressiva e final os que nascem de novo são denominados nas escrituras de santificados termo que aponta para o passado para aquilo que já aconteceu por ocasião da conversão designamos portanto essa etapa como santificação inicial pois está atrelada ao início da caminhada cristã entretanto não significa que já experimentamos a plena santificação Paulo declara aos santificados da igreja de Corinto 1 Coríntios 1-2 que eles deveriam aperfeiçoar a santidade segundo Coríntios 7-1 se a santificação tivesse sido plena não haveria necessidade de nenhum aperfeiçoamento posterior depois da santificação inicial ainda precisamos ser transformados de glória em glória na imagem do Senhor segundo Coríntios 3-18 chamamos essa segunda etapa do processo de santificação de progressiva na primeira somos livres da condenação do pecado na segunda somos livres do poder do pecado a diferença na primeira somos inocentados de pecados já cometidos na segunda além de perdão para pecados praticados também podemos desfrutar de vitórias sobre o pecado ou seja evitá-lo mas há uma última etapa a santificação final nela seremos livres da presença do pecado quando ele finalmente for erradicado de nós a Bíblia denomina isso de redenção do corpo Romanos 8-23 e é justamente nessa etapa que precisamos entender a importância da ressurreição dos mortos um dos princípios elementares da doutrina de Cristo Hebreus 6-1 e 2 o apóstolo Paulo instruiu os irmãos de Corinto acerca do que se dará na vinda de Jesus a ressurreição dos mortos e transformação dos vivos com isso quero dizer irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis que vou lhes revelar o mistério nem todos dormiremos mas todos seremos transformados no momento num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados 1 Coríntios 15 50-52 A razão pela qual mortos ressurgirão e vivos serão transformados no regresso de Cristo é uma só a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção a natureza pecaminosa residente na carne na natureza humana não lhe permite entrar no reino de Deus neste momento antes do retorno de Jesus os espíritos dos santos partem ao encontro de Cristo Filipenses 1-23 enquanto seus corpos os seus restos mortais jazem aqui na terra mas a redenção abrange o ser completo do homem espírito alma e corpo 1 Tessalonicenses 5-23 haverá redenção para o corpo importa reconhecer que a carne humana necessita de transformação ela foi a porta de entrada do pecado por isso Jesus Cristo se fez homem para que o pecado que entrou pela carne fosse julgado exatamente onde deveria na carne porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne isso Deus fez enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado e assim Deus condenou o pecado na carne a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne mas segundo o espírito Romanos 8 3 e 4 essa é a razão pela qual o desfecho da redenção envolve a completa transformação da carne a remoção total da natureza pecaminosa porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória 1 Coríntios 15 53 e 54 a morte o último inimigo a ser vencido 1 Coríntios 15 26 e a mais marcante consequência do pecado será erradicada na vinda de Cristo onde está ao morte a sua vitória onde está ao morte o seu aguilhão pergunta o apóstolo que responde ele próprio o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo 1 Coríntios 15 55 a 57 Paulo em sua carta aos romanos revela que a lei não pode aperfeiçoar o ser humano ela apenas realçou seu verdadeiro problema a incapacidade de obedecer originada em uma natureza corrompida é disso que os versículos acima falam a morte entrou pelo pecado romano 5 12 a lei evidenciou o problema romano 7 7 a 11 mas Cristo providenciou a solução plena graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo essa vitória aqui mencionada não é circunstancial trata-se da vitória das vitórias do desfecho da obra redentora então virá o fim como está escrito os desfechos escatológicos passarão a acontecer depois da ressurreição dos justos e viveremos o completo cumprimento das promessas que indicam o fim não apenas das lágrimas e do sofrimento como também de todas as consequências do pecado incluindo a morte como o fruto pode afetar nosso presente como o futuro pode afetar nosso presente porque é importante saber quando e como tudo termina porque até que vem aquele dia a certeza e a convicção que carregamos sobre o grande final tem o poder de nos fortalecer irmãos não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus trará na companhia dele os que dormem e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo nenhum precederemos os que dormem porque o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor portanto consolem uns aos outros com essas palavras primeiro Tessalonicenses 4 13 a 18 o propósito do apóstolo ao comunicar os eventos finais não era apenas transmitir informação ele procurava gerar convicção se cremos que Jesus morreu e ressuscitou era a base para inferir então também temos de crer que a razão para abordar a plenitude da redenção evento ligado à vinda de Cristo parece-me assim evidente envolve o conselho prático que é apresentado ao final da descrição escatológica consolem uns aos outros com essas palavras em outras palavras até que o pleno consolo chegue até que o pleno consolo chegue consolem-se com o fato de que a solução total e definitiva está a caminho hoje podemos viver com esta certeza desfrutaremos de consolação temporária até que se manifeste a gloriosa consolação permanente daí a confiança que levava o apóstolo Paulo a dizer porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação segundo Coríntios 4 17 porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós Romanos 8 18 o apóstolo Pedro parece seguir a mesma linha de raciocínio quando afirma pelo contrário alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando 1 Pedro 4 13 sempre que consideravam o que lhes aguardava os cristãos eram fortalecidos e encorajados a permanecer fiéis o sofrimento era visto como efêmero a glória a ser revelada era apresentada como eterna e o Deus de toda graça que em Cristo chamou a sua eterna glória depois de vocês terem sofrido por um pouco ele mesmo irá aperfeiçoar firmar fortificar e fundamentar vocês 1 Pedro 5 10 e 11 o fato do grande final estar reservado ao futuro nunca impediu que o presente dos crentes em Jesus fosse afetado negativamente muito pelo contrário observe essas outras declarações do apóstolo Pedro e João porém o dia do Senhor virá como um ladrão naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo também a terra e as obras que nela existem desaparecerão uma vez que tudo será assim desfeito vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa desse dia os céus iniciados incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor nós porém segundo a promessa de Deus esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça por essa razão amados esperando essas coisas esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula sem culpa e em paz segundo Pedro 3 10 a 14 amados agora somos filhos de Deus mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é e todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo assim como ele é puro 1 João 3 2 e 3 ambos os apóstolos apontaram na mesma direção até que o grande final aconteça nós nos consolaremos com essa certeza e de fato nos comprometeremos ainda mais por isso a medida que aguardamos o dia bendito que não só trará o fim da dor e do sofrimento como também nos proporcionará a presença do Senhor e a nossa conformação a sua imagem preparamos-nos com destemor ou como disse Pedro esperemos e aprecemos a vinda do glorioso dia de Deus uma palavra final William Ashley Sunday foi um atleta norte-americano bastante popular na liga nacional de beisebol na década de 1880 posteriormente tornou-se um dos evangelistas mais famosos e influentes nas primeiras duas décadas do século XX nos Estados Unidos Billy Sunday como era conhecido afirmou se você não tem alegria na vida cristã existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo concordo com essa afirmação e demonstrei pelas escrituras que a despeito da entrada da dor no sofrimento e da tristeza no mundo por meio do pecado há uma provisão divina disponível para toda a humanidade entretanto mais que meramente oferecer alegria momentânea em nosso tempo de vida terrena o Criador oferece alegria plena por toda a eternidade o apóstolo Paulo declarou se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos as pessoas mais infelizes deste mundo primeiro Coríntios 15 e 19 para viver essa realização plena e duradoura o passo inicial é a rendição completa de nossa vida a Cristo a mensagem de Jesus era muito clara o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam no evangelho Marcos 1 15 as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados que as afastavam da fonte da verdadeira alegria e crer no evangelho da salvação como vimos no primeiro capítulo deste livro o problema do pecado não consiste somente no que fazemos mas também em quem somos a nossa natureza depois do arrependimento deve vir a fé Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna João 3 16 não se trata apenas de crer que Jesus existe e é o filho de Deus o que se deve é crer em sua morte e ressurreição como um sacrifício feito em nosso lugar os verdadeiros merecedores da sentença que ele suportou a cruz foi um lugar de troca Cristo tomou sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos receber a sua justiça aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus segundo Coríntios 5 21 e essa fé necessita ser verbalizada a palavra de Deus assegura se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração crer e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos você será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação Romanos 10 9 a 10 se você ainda não tomou a decisão de fazer de Cristo seu Senhor e Salvador pode fazê-lo agora mesmo ou caso já tenha feito isso um dia e porventura tenha se afastado dele e se desviado do caminho da justiça também pode acertar sua situação com Deus neste momento com a finalidade de ajudá-lo e expressar tanto a sua fé como seu anseio de reconciliação com o Criador sugiro a seguir uma oração que se você entende que expressa de forma sincera o que está em seu coração deve ser declarado em voz alta de modo a verbalizar a fé em seu íntimo Senhor Jesus reconheço hoje minha condição de pecador e também o fato de que tu és o salvador da humanidade eu me arrependo dos meus pecados que custaram a tua morte e me aproprio pela fé da redenção consumada em tua ressurreição entrego o controle da minha vida em tuas mãos e oro para que a partir de hoje o teu espírito faça de mim uma nova criatura receba tua graça e a justificação que ela provém creio que agora sou teu filho e que pertenço totalmente a ti peço que tu me guies nessa nova jornada e em teu nome que eu oro amém se você fez sua decisão por Cristo algumas coisas que serão indispensáveis a partir de agora você não deve tentar viver sua fé sozinho procure uma igreja evangélica para se batizar e poder congregar com parte de sua nova família a família de Deus adquira uma bíblia e passe a ler e meditar nela diariamente procure orar com frequência esses recursos serão muito importantes para o seu crescimento espiritual oro para que o Senhor fortaleça a vida dos leitores por meio das verdades aqui compartilhadas oro por consolo sobrenatural em sua caminhada de fé mas acima de tudo oro por crentes que permaneçam fiéis e que em tempos de riso e em tempos de choro saibam receber forças de Deus e dar a ele glória pois a exemplo do apóstolo Paulo estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Filipenses 1 6 assim seja terminamos aqui a leitura do livro como Deus transforma a tristeza em alegria do autor pastor Luciano Subirá esse audiobook está disponível no youtube canal cristianismo vivo Viviane Carvalho visite o canal inscreva-se lá você vai encontrar muitos livros que vão contribuir para o seu crescimento espiritual que Deus te abençoe em um nome poderoso do Senhor Jesus amém que Deus te abençoe que Deus te abençoe